Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Ilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes e, a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim sedimentares, ou slumps, e o Ilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que, por sua vez, provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas, quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e, especialmente, pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um super vulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal, como o Kilauea, e um super vulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por mil. É, é assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados, aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento, em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um super vulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente as chances de o super vulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas. Foram apenas três na história da Terra, e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente virem em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como um quilômetro e meio de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos, não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para a ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas três décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8.0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história. É ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e San Francisco. Prédios altos são comuns por lá, e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos. O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior, o mega terremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde duas placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo. E uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de evento Carrington foi uma tempestade solar. Essas tempestades atingem a Terra com bastante frequência, mas nenhuma delas foi tão poderosa quanto o evento Carrington. Nem antes, nem depois. Mas em 2012, os astrônomos registraram uma explosão solar semelhante, cuja energia quase atingiu nosso planeta mais uma vez. Se tivesse sido apenas uma semana antes, estaremos em apuros. Hoje, a humanidade depende da eletricidade em quase todos os aspectos da vida. E uma tempestade solar poderosa mexeria muito com o campo eletromagnético da Terra. Todos os aparelhos elétricos desligariam, ou entrariam em curto-circuito. E enormes transformadores que alimentam basicamente tudo ficariam fora de serviço. Levaria anos para repará-los. E o custo de um blackout tão massivo alcançaria trilhões de dólares. O pior de tudo é que a ciência é quase incapaz de prever tempestades solares. E mesmo se pudéssemos saber sobre elas com antecedência, seríamos impotentes para detê-las. A erupção ocorre em questão de segundos, e leva cerca de oito minutos para que as partículas atinjam a atmosfera da Terra, causando distúrbios. A queda de energia viria um pouco mais tarde, em um ou dois dias, quando uma enorme nuvem de plasma chegasse ao nosso planeta. No momento, não há proteção contra explosões solares. E as chances de uma suficientemente poderosa para cortar toda a nossa eletricidade nos próximos anos são bastante altas. Cerca de 12%. A única coisa boa sobre tudo isso é que agora sabemos dessa possibilidade e podemos pelo menos nos preparar com antecedência. Ei, não se esqueça de levar algumas roupas íntimas e meias. Você sempre precisará delas. Ah, que lindo! Você está caminhando com alguém e olha para o céu. O sol está um pouco diferente hoje. Como se houvesse algum tipo de anel ao redor. Algo tipo um arco-íris. Hã? Olha aquilo! A pessoa desgruda do celular e diz, você não deve olhar diretamente para... Para tudo! É uma auréola solar! Precisamos encontrar abrigo agora, a não ser que você tenha o maior guarda-chuva do mundo aí. A auréola solar é um sinal da natureza de que há uma tempestade de neve ou de chuva a caminho. Ela é causada por nuvens formadas por zilhões de pequenos cristais de gelo, voando a cerca de 6 quilômetros de altura. A luz solar atravessa esses cristais, o que faz com que ela se divida e refrata, assim como quando tem arco-íris. Porém, não olhe diretamente para a auréola do sol. Vai ser tentador, pois não é algo que se vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos, então não vale a pena. Pegue um óculos de sol e pronto! Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da lua. A natureza envia os primeiros sinais de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de jota podem significar que um deslizamento de terra está se aproximando. Como o solo está se movendo lentamente, elas ficam dessa forma por conta própria. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto de qualquer árvore, a menos que tenha força sobrenatural. Você está passeando na praia, areia, sol, nenhuma nuvem no céu. Então, do nada, vê a água voltando, se afastando da costa. De repente, consegue até ver pedaços de coral, pequenos peixes e outros pequenos animais marinhos aleatórios. Isso é um bom sinal para ir embora, porque pode haver um tsunami a caminho. Ele se forma quando há um terremoto debaixo d'água e pode atingir a costa a 800 km por hora. Acontece principalmente no Oceno Pacífico, mas pra que arriscar? Se houver uma faixa de água agitada na praia, fique longe. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície que pode ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma forma estranha, o que forma essas correntes. Você pode ver um vão estranho nas ondas ou notar pedaços aleatórios de algas marinhas indo em direções diferentes. Se alguma vez se encontrar preso em uma correnteza, tente se manter à tona e não desperdice sua energia nadando contra a corrente. Grite por ajuda e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair dessa área, nade diagonalmente até a costa. Se você estiver no oceano e vir um grupo de tubarões nadando, ok, este cenário não parece bom de jeito nenhum. Bem, a boa notícia é que eles não estão necessariamente vindo atrás de você. A má notícia, podem estar tentando escapar de uma grande tempestade tropical ou mesmo de um furacão. Os tubarões conseguem sentir essas coisas, então, quando a natureza fica enfurecida e se agrupam e nadam nas profundezas da superfície, até que fiquem em segurança. Talvez você não devesse segui-los. Boa sorte! A regra de ouro desde os tempos antigos é, siga os animais. Insetos, ratos e cobras deixam suas casas alguns dias antes de grandes terremotos. Os cientistas não conseguem identificar ou realmente explicar como eles sabem o que está por vir. Parece que os animais realmente conseguem sentir terremotos. Talvez porque sejam capazes de sentir aquelas pequenas ondas de choque iniciais que não percebemos. E se você vir animais correndo na sua direção, isso pode significar que você está prestes a ser o café da manhã de algum deles. Ou significa que há um incêndio florestal de onde eles vêm. Amfíbios como sapos, rãs e salamandras tentam se proteger enterrando-se no solo. Outros simplesmente correm. Antes de começar a disparar com eles, verifique se consegue ver a fumaça, para não sair correndo à toa. Bem, não são apenas animais. Nós também conseguimos detectar sinais de alerta. Por exemplo, se você percebe que os seus pelos e cabelo começam a arrepiar de repente e suas joias começam a vibrar, proteja-se imediatamente. Um raio pode estar prestes a atingir algum lugar próximo. Se estiver ao ar livre e não puder entrar em uma casa, certifique-se de Não ficar perto de qualquer estrutura alta Não deitar no chão Não ficar perto da água Não procurar abrigo sob uma árvore isolada Não ficar parado em uma área aberta E não ficar no topo do Empire State Building, pois ele é atingido centenas de vezes por ano Você gosta de esquiar? Tudo é diversão e brincadeira até que fique tudo branco Avalanches podem se mover a até 130 km por hora Então tome cuidado com alguns sinais de alerta Parece que está oco quando você anda na neve? Arrachaduras em torno dos seus pés? Dá pra ver uma grande avalanche chegando? Hora de se mandar! Às vezes, uma tempestade mistura sua luz azul com a vermelha do sol E você obtém um verde bem impressionante Aprecie de uma distância segura, de preferência dentro de casa Essa nuvem super alta de tempestade Geralmente significa que haverá granizo Ou pior, um tornado Encontre abrigo em algum lugar Como em um estacionamento subterrâneo ou um porão Pode ser que seja um pouco constrangedor se você estiver errado Ok, sabemos que vulcões podem ser perigosos Mas e os lagos perto deles? Tem alguma coisa que não seja sinal de perigo? Esses corpos de água que estão perto de algo fervente que nunca esfria Então, vulcões? São como latas de refrigerante agitadas com força Apenas esperando pra explodir O magma que está no subsolo, na verdade Empurra o dióxido de carbono pro fundo do lago E esse gás fica lá Esperando Então, mesmo algo chato como a chuva Pode perturbar demais o lago e BUM! Ou BUM! Você entendeu? Mergulhar, nadar, submergir com o snorkel O mar pode ser incrível, mas é bastante imprevisível Quando duas correntes marítimas se chocam Elas podem criar um mar cruzado Parece muito legal de longe Mas pode ser muito perigoso pra nadadores, surfistas ou até mesmo navios Há uma forte corrente circulando sobre a superfície Você está caminhando na praia Aparentemente toda a boa história começa assim E de repente Ah! Uma caverna Isso é muito legal Você provavelmente deveria ir lá Explorar um pouco e... Não! Se houver lua cheia Pode não conseguir sair dessa caverna A lua cheia afeta a maré E a deixa mais baixa do que o normal Essa caverna pode ficar mais acessível Mas em vez de uma aventura emocionante Você pode acabar preso lá até a próxima lua cheia É bom levar um lanche bem generoso Uma nuvem de parede É uma daquelas coisas que o deixam animado E ao mesmo tempo com medo de ver Assustado porque não dá pra saber o que é E animado porque... Bem, com que frequência se observa algo assim? O que quer que você sinta Diga as suas pernas pra começarem a correr Durante uma tempestade Essas nuvens ficam mais baixas do que qualquer outra coisa E podem ter até 8 quilômetros de comprimento E se elas começarem a girar Bem, a Dorothy foi parar em Oz Vai saber o seu destino Em 2009, na Itália Um homem estava na cozinha E então viu algumas luzes piscando Ele sabia exatamente o que fazer Levou a família pra um lugar seguro E alguns segundos depois Um grande terremoto atingiu toda a região A família sobreviveu graças à reação rápida dele O cara sabia que aquelas luzes trêmulas Eram na verdade um sinal de um terremoto próximo As pessoas têm visto essas luzes misteriosas há muito tempo Algumas pensavam que era até algum tipo de sinal vindo do espaço Os cientistas nunca costumavam levá-las a sério Mas depois da invenção da fotografia Mais e mais evidências dessas luzes estranhas apareceram Logo, percebeu-se essa conexão? As luzes aparecem e logo... O terremoto começa? Depois de cavar um pouco Os pesquisadores encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos De centenas de anos atrás Chamas azuladas saindo do solo logo antes de um terremoto Oh, assustador! Ah, o oceano! Fala sério, você de novo? Ok, só mais uma Se você vir que o mar ficou todo marrom avermelhado Não entre na água ou em qualquer lugar perto dele Essa maré vermelha é causada por algas tóxicas E isso é algo possível de se encontrar no mundo todo Elas podem estar lá mesmo Se o oceano for de uma cor normal Se pegarem em você Podem causar alguns problemas de saúde Enxague-se com água doce o mais rápido que puder Uau! Uma gigantesca e turbulenta nuvem de temporal Está se movendo na sua direção Ela é completamente escura E contrasta com o céu azul brilhante Logo acima e atrás de você Você vê um clarão ofuscante E, em alguns segundos O estrondo ensurdecedor de um trovão E então A chuva começa a cair O vento aumenta E você vê as copas das árvores se curvando Em direção ao chão A quilômetros de distância E se aproximando a cada segundo Você congela no lugar Percebendo que não tem como escapar de qualquer maneira Mas, quando a chuva está quase te alcançando Ela para de se movimentar de repente Apenas alguns metros à sua frente Há uma verdadeira enchente E exatamente onde você está O tempo está seco e até mesmo ensolarado E, logo depois Aquela nuvem furiosa da tempestade Derrama suas últimas gotas E se dispersa Ver a borda da chuva é uma coisa rara Mas não impossível A chuva tem que ser muito forte Para que o vento não desvie as gotas Do seu fluxo na vertical Se a chuva for fraca Você só conseguirá ver as bordas de longe Ela parece uma névoa cinza cintilante Que se estende do céu até o chão Agora a chuva passou Mas o vento ainda está soprando E ficando cada vez mais forte Você vê as folhas voando em espiral E percebe que um tornado está prestes a se formar Você corre o mais rápido E o mais longe que consegue Sobe um morro e só então Para e se vira Não tem nenhum tornado ainda Mas a nuvem que está por lá Parece ameaçadora Outro clarão e mais um raio Este atingiu uma árvore solitária Perto de onde você estava Ela pegou fogo e Há uma coluna de chamas subindo em direção ao céu Ainda sem chuva O fogo fica cada vez mais alto Você já ouviu falar disso Mas nunca viu Um tornado de fogo Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo ao chão Por causa da diferença na pressão do ar Esses mini-tornados são geralmente fáceis de se perceber Pois pequenos entulhos, poeira, areia e folhas Sobem com o ar e começam a voar em círculos rápidos Mas aí, se houver um ponto de fogo por perto O funil pode pegá-lo e deixá-lo ainda mais forte Como se fosse um fole As chamas giram e giram Chegando cada vez mais alto E criando, depois de um tempo Uma torre em chamas Rodopiante Felizmente os tornados de fogo têm vida curta E normalmente não causam muitos danos Se isso não bastasse Você ouve um barulho vindo de baixo Não, não é a sua barriga roncando É um barulho baixo e sinistro Você olha pra cima e vê luzes estranhas Pairando acima do solo Parecem bolas de luz cintilantes Pairando no alto do céu Sua garganta fica seca e você engole em seco São as chamadas luzes de terremoto Este fenômeno é pouco compreendido Mas testemunhas dizem já ter visto Em diferentes formas e tamanhos Pode ser na forma de bolas de luz Relâmpagos Flâmulas E brilho constante no céu Logo depois Acontece um forte terremoto Os cientistas não conseguem explicar Por que essas luzes aparecem E também Não é sempre que elas surgem Alguns acreditam que elas sejam uma reação De gases subterrâneos Liberados na atmosfera Como o previsto Um terremoto tem início Mas pra sua sorte Ele não é tão forte quanto você esperava O chão está tremendo Mas você ainda consegue manter o equilíbrio Ele para tão abruptamente quanto começou E você volta pra casa Mais tarde Naquela mesma noite Você olha pela janela E vê algo incrível Um arco-íris Mas já está escuro E a lua está brilhando No limpo céu noturno Ah, espere É exatamente isso Um arco-íris lunar Esse evento ocorre raramente E é semelhante a um arco-íris normal Em tudo Exceto Que aparecem em uma noite clara De lua Após uma chuva Agradecido por um espetáculo desses Você vai dormir Na manhã seguinte Olha pela janela novamente E de repente O sol está praticamente encoberto E parece ser noite novamente Você ouve um farfalhar ao longe E algo parecido com um grasnidos Perplexo Você olha pra cima E não consegue acreditar No que está vendo Há milhares e milhares De pássaros no céu Eles são tantos Que bloqueiam toda a luz do sol Isso é chamado de Sort Sol Ou Sol Negro Em dinamarquês Normalmente isso só acontece na Dinamarca Daí o nome Onde vários estorninhos Migratórios Alçam voos ao mesmo tempo Em busca de um lugar Para passar o inverno Eles são tantos Que literalmente Fazem o céu escurecer Por alguns instantes Mas então O que eles estão fazendo Onde você está? Bem Essa é uma boa pergunta Ok Agora você foi magicamente Transportado para a Antártica Estamos em um universo imaginário Então tudo pode acontecer Claro Você está devidamente vestido Com roupas quentes e aconchegantes Você olha em volta Perplexo E percebe que foi transportado Para as encostas do Monte Erebus Um dos muitos vulcões Do continente gelado Neste momento Ele está fervilhando lentamente O gás está escapando De sua parte superior E pelas fissuras nas laterais O que chama a sua atenção Porém São as pilastras de neve Ao seu redor Elas são conhecidas Como chaminés de neve E se formam Graças ao magma Fervente por baixo Ocasionalmente Expelem gás quente Em direção à superfície Mas o frio externo Interrompe o aquecimento Como resultado Fumarolas são formadas O gás quente Congela assim que atinge o ar Formando esculturas De gelo peculiares Elas formam finos fios De fumaça Quase o tempo todo E crescem À medida que o gás Tenta sair de lá de dentro Bem Já chega de frio Congelante e vulcões Hora de ir para Climas mais amenos Uou E você está em Los Angeles Olhe para cima Logo acima Há uma bela cascata De nuvens com arco-íris Elas são chamadas De arco-íris de fogo Ou arco circun horizontal Mais uma vez É uma coisa rara Mas é muito mais provável Que ocorra aqui em Los Angeles Do que digamos Em Londres Arco-íris de fogo Só aparecem Quando as condições São adequadas O local é perto do Equador O tempo está claro Há nuvens Que parecem penas No céu E o sol está mais alto Do que 58 graus Acima do horizonte Essas nuvens São de cristais De gelo E quando os raios Do sol os atingem As partículas Refratam a luz E criam um arco-íris Uau Ups Indo para outro lugar novamente Desta vez Você se encontra na Indonésia Olhando para outro vulcão Seu nome é Kawa Ijen E é a montanha de fogo Mais bonita do mundo Você o vê entrando Em erupção lentamente Mas a lava fluindo Bem devagar pela boca dele Não é vermelha Ela é azul Dentro do Kawa Ijen Há muito mais gás sulfúrico Do que em qualquer outro vulcão Quando a montanha Entra em erupção O gás sai Sob extrema pressão Assim que atinge o céu aberto Ele desencadeia Uma reação química Que deixa o fogo azul Já viu um fogão a gás aceso? Aqui o princípio É basicamente o mesmo Uuuuh E você está no frio intenso do Ártico Ah, fala sério Entretanto assim que vê O oceano congelado Você esquece o frio completamente Há flores congeladas Desabrochando na superfície Frágeis cristais de gelo maravilhosos Parecem brotar Da fina camada do mar congelado Essas flores ocorrem Apenas perto da costa Ou em lagos Quando a diferença de temperaturas acima E na linha de água É drástica É necessário pelo menos 15 graus celsius de diferença Quando o gelo mais quente Na superfície Encontra o ar mais frio Acima dele O vapor d'água aparece E congela rapidamente Isso cria estruturas frágeis E belas na superfície Que podem até ficar mais altas Com o tempo Seu próximo destino Não é muito mais quente Ainda no círculo polar Ártico Mais na Sibéria agora Estranhamente a princípio Você não vê nada ao redor Exceto um vale verde sem fim E um morro baixo nas proximidades Mas então Você percebe que o chão está tremendo Outro terremoto? Não Você vê o morro tremendo Como se estivesse prestes a explodir E então Ele realmente estoura Um boom ensurdecedor Tira sua audição por alguns segundos E pedras enormes voam Em todas as direções Como meteoritos Quando você volta Seu olhar para o chão Não há mais morro na sua frente Em vez disso Há uma cratera enorme Larga e profunda Você testemunha De uma explosão de permafrost Um fenômeno novo E pouco explorado A teoria principal É que às vezes Se formam pequenos montes Nas planícies congeladas da Sibéria Os quais são empurrados Para cima Pela expansão do gás natural Que fica escondido embaixo Em algum momento Esse gás pode explodir Levando a uma forte erupção E o monte estoura Como uma bolha d'água Um estouro enorme E extremamente perigoso Cuidado Tem uma pedra perdida Voando bem na sua direção Ufa Você foi transportado Bem na hora E ei Você está de volta em casa A tempestade acabou e Uau O que são essas nuvens Elas parecem Extremamente assustadoras Bem não se preocupe Elas são chamadas De nuvens mamatos E são perfeitamente seguras Elas tendem a aparecer Antes ou depois De uma forte tempestade Ou furacão Normalmente Nuvens se formam Graças ao ar mais quente Subindo Mas essas se formam Devido ao ar mais frio Que desce Ele cria bolsões Feitos de gelo e água Que caem Lóbulos distintos Elas não duram muito tempo 15 minutos no máximo Então se vão Você olha para essa cena Balança a cabeça E vai para casa Isso é um pouco demais Para um dia só A anomalia do mar báltico Em 2011 Uma equipe de mergulho Desceu ao fundo Da parte norte Do mar báltico Em uma caça ao tesouro Mas o que encontraram Foi um objeto Muito estranho Quando o tiraram fotos E as mostraram A outros Muitos acreditavam Que era uma nave espacial Afundada De outra civilização Outras pessoas Disseram que o objeto Havia sido formado Por causas naturais Mas os metais Dentro da estrutura Não poderiam ter se juntado Naturalmente Agora Alguns cientistas Até creem Que foi algo Que surgiu Na idade do gelo Talvez tenha sido Até um meteorito Que acabou preso Sob o gelo Naquela época Um maelstrom É um redemoinho Uma espécie De corrente rotacional Poderosa Que se forma Quando duas correntes Colidem E criam um vórtice Circular Mesmo os destemidos Vikings Tinham medo De maelstroms Porque eram Tão poderosos Que podiam Afundar Grandes navios Esses redemoinhos São perigosos Até hoje Mas felizmente Não para as embarcações Modernas Que são grandes O suficiente Para suportar A força deles Mas um navio De cruzeiro Que entra em um maelstrom Geralmente Enfrenta ondas enormes Que podem balançá-lo De um lado para o outro De maneira muito intensa Um maelstrom Pode ser tão forte Que é capaz De se transformar Em algo Como um buraco Negro subaquático Sim, buracos negros Não existem apenas Na extensão fria do espaço Mas também aqui Em nosso planeta Girando nos oceanos Eles são semelhantes Aos do espaço Já que são compactados Com tanta força Que nada que entra Neles pode escapar Os buracos negros Subaquáticos Geralmente se estendem Até 150 quilômetros De diâmetro E se você entrasse Em um desses Provavelmente nem saberia Porque agem Como vórtices Mas devido ao seu tamanho Até mesmo os profissionais Dificilmente podem ver Seus limites Agora algo mais relaxante Da próxima vez Que você for à praia Preste atenção E talvez veja Um fenômeno óptico Chamado raio verde Você pode observar isso Logo após o pôr do sol Ou logo antes Do nascer dele Ocorre quando ele está Quase completamente Abaixo do horizonte Enquanto sua borda A superior Ainda está visível Por apenas um segundo Ou dois Essa borda Terá uma coloração Esverdeada É porque você está Olhando para o sol Através de partes Mais grossas da atmosfera Enquanto ele se move Pelo céu À medida que está Mergulhando abaixo Do horizonte A luz refrata Ou se dobra Na atmosfera E se dispersa Espere por um dia claro Sem nuvens Ou neblina No horizonte Para ver esse fenômeno Com mais clareza Você estava ansioso Para nadar Quando percebe Que a água no oceano Está com uma cor avermelhada Melhor evitar entrar A Flórida É conhecida Por suas marés vermelhas Ocorre quando A concentração De algas microscópicas Específicas É maior do que o normal Milhares de espécies Em águas marinhas E frescas São praticamente inofensivas Para animais e humanos Elas até nos ajudam Já que são Uma importante fonte De oxigênio Mas algumas Como as que tornam O oceano vermelho Podem ser extremamente Perigosas Para animais marinhos Como tartarugas Peixes e aves Esse tipo Pode crescer Descontroladamente E produzir Neurotoxinas Prejudiciais Aos seres humanos Especialmente Aqueles com problemas Respiratórios Essas pessoas Devem evitar Áreas de maré vermelha Especialmente Quando os ventos São fortes O suficiente Para empurrar As algas Em direção A costa Os vulcões Podem expelir Gás venenoso Cinzas E lava incandescente Esses são os perigos Mais óbvios Que a maioria de nós Já conhece Mas os vulcões Submarinos Podem ser muito Complicados A sua maneira Às vezes Quando localizados Em águas rasas Revelam sua presença Jogando detritos De rocha E vapor Bem acima Da superfície Como esses vulcões São cercados Por um suprimento Ilimitado de água Podem se comportar De forma diferente Daqueles em terra Quando entram Em erupção A água do mar Penetra em aberturas Submarinas Ativas A lava Pode se espalhar Por um fundo marinho Raso Ou às vezes Até fluir Para o mar A partir de vulcões Terrestres Quando na água Pode esfriar Tão rapidamente Que se transforma Em pedaços De pedra E areia Então Há grandes Quantidades De detritos Vulcânicos Você conhece Aquelas praias Populares De areia Preta No Havaí? Foi assim Que elas se formaram Lava quente E erupções Poderosas Certamente Não oferecem Segurança Mas vulcões Submarinos Em águas Mais profundas São igualmente Perigosos Mesmo que não Estejam Necessariamente Em erupção Eles produzem Muitas bolhas Que reduzem A densidade Das águas Ao seu redor Podendo até mesmo Afundar navios O pior é que Quando você olha Para a superfície Não consegue perceber Que algo está errado Mas ao mesmo tempo Pequenas bolhas Estão lá Fazendo com que Os navios Percam a flutuabilidade E com muito pouco Alarde Um mar cruzado É um fenômeno raro Bonito de se observar Mas também Muito perigoso É quando você vê Ondas quadradas Que são mais comuns Em partes rasas Do oceano Isso ocorre Com frequência Na França Ou em certas Praias de Tel Aviv Mas também Pode ser visto Em muitas áreas Costeiras Em todo o mundo Um mar cruzado Ocorre quando Dois padrões De ondas Viajam em ângulos Oblíquos Elas formam Esse padrão De tabuleiro de xadrez O que se dá Principalmente Quando dois swells Se encontram Ou quando um Empurra ondas Em uma direção Enquanto um vento Forte as empurra Para outra Essas ondas Quadradas Podem ser perigosas Para nadadores E embarcações As que são produzidas Por fortes correntes Oceânicas Se tornam Bastante imprevisíveis E altas Chegando a alcançar Quase 3 metros Esse fenômeno Às vezes é chamado De paredes brancas Essas ondas Podem ser tão poderosas Que conseguem virar Até mesmo embarcações Grandes Se você encher Se você encher um copo Transparente Com um pouco de água Do oceano E olhar mais de perto Verá que ele está Cheio de partículas Muito pequenas A água do mar Contém sais dissolvidos Gorduras Algas Proteínas Detergentes E outros pedaços De matéria Artificial E orgânica Se você agitar Esse copo Verá pequenas bolhas Se formando em sua superfície É assim que a espuma marinha Se forma Quando ondas e ventos Agitam o oceano Assim, a espuma espessa Que vemos no mar Pode ter sido causada Pelas florações de algas Quando grandes florações De algas Se separam no mar Muito dessa matéria Se move em direção A terra seca A maioria dos tipos De espuma marinha Não é perigosa Para os seres humanos Mas se as florações De algas se separam Isso é capaz De causar um impacto Negativo Tanto no meio ambiente Quanto nas pessoas Por exemplo Quando as bolhas De espuma do mar estouram As toxinas que elas contêm São liberadas no ar E podem irritar os olhos Ou causar alguns Outros problemas de saúde Você pode ver um macarel Nas áreas onde um rio Desemboca em um mar Ou um oceano É uma maré poderosa Que vai contra a corrente E sobe o rio Um macarel Causa uma mudança Repentina de profundidade É um aumento positivo O que significa Que aumenta a rio Tornando-o mais profundo Uma mudança negativa É quando o rio De repente Se torna muito raso Não há macarels Em todos os lugares O rio deve ser Bastante raso Com uma saída estreita Para o mar O lugar onde eles se encontram Deve ser plano e largo Além disso A área entre a maré baixa E alta Deve ter pelo menos Seis metros de diâmetro Claro Existem algumas exceções Como o rio Amazonas O maior do mundo Por lá Os macarels São chamados de pororoca A foz do Amazonas Não é estreita Mas acontece em macarels Isso porque Sua boca é rasa E tem muitos bancos De areia E ilhas baixas O macarel é tão forte Lá que o rio Nem tem um delta Seu sedimento Vai diretamente Para o oceano atlântico Onde correntes rápidas O levam embora Um macarel É muitas vezes Imprevisível E pode ser Extremamente forte Em muitos casos Muda a cor do rio Desverdeado ou azul Para marrom Pode danificar a vegetação Ou até mesmo Arrancar árvores do chão Portanto Esportes recreativos Como o caiaque E surf Podem ser perigosos Nessas áreas Mesmo que você Só queira conferir Um macarel Tenha cuidado As ondas São capazes De varrer Os pontos de vigia E arrastar Qualquer coisa Ou quem quer Que esteja por lá Você está caminhando Ao longo de um deserto Quente Sob um sol Escaldante Seus suprimentos Acabaram Não há mais água Você sonha com chuva Mas não há nuvens No céu A cada passo Perde mais e mais força E cai Então percebe Um pequeno lago Nas proximidades Será água de verdade Ou apenas uma miragem Sem conseguir se levantar Rasteja até lá A água está se aproximando A cada minuto Mas não porque você Está se movendo Em direção a ela É ela que está vindo Em poucos minutos A área alagada aumenta Agora você já está nela Um pequeno lago Se formou Com 18 metros De profundidade No local Onde ficava Uma parte desértica Esse evento real Aconteceu em 2014 No deserto da Tunísia Ninguém sabe exatamente Em que dia O lago apareceu Já que essa parte Do sul da Tunísia É escassamente povoada No início Os pastores Que passavam Viram o lago E não acreditaram Em seus olhos Nas horas seguintes Centenas de moradores Locais foram correndo Para lá Eles começaram a nadar Pulando na água Das rochas circundantes Mas alguns dias depois Algo estranho Aconteceu com o corpo De água No início Ele tinha uma cor cristalina Azul turquesa Mas depois Ficou verde escuro As pessoas não deram Importância a isso E continuaram nadando Mas não deveriam Os cientistas E geólogos Chegaram e anunciaram Imediatamente Que não era seguro Nadar ali A água verde Lamacenta Significa que o lago Está estagnado Não é refrescado Não é alimentado Por nascentes subterrâneas Agora Está cheio de algas E muitas bactérias Nocivas Que podem causar Doenças graves Descobriu-se também Que essa região da Tunísia Está cheia de enormes Depósitos de fosfato Substância Que pode se desintegrar E deixar vestígios Doenças radioativos O lago Pode ser cancerígeno Tóxico E perigoso Para qualquer organismo vivo Mas as pessoas Não se preocuparam Muito com isso Elas andam no meio Do deserto Enquanto o sol Aquece o ar A 40 graus É improvável Que a maioria Se recuse A pular em uma água fria Apesar dos avisos Dos cientistas Até agora Ninguém sabe exatamente O motivo Do surgimento do lago Alguns pesquisadores Acreditam que se formou Por causa Das fortes chuvas Ele é cercado por rochas E está localizado Dentro de um cânion A água Pode ter se acumulado Após cada tempestade Alguns geólogos Acham que resultou De um terremoto Uma pequena atividade Sísmica Provocou a ruptura Da rocha terrestre Acima do lençol freático E através deste buraco Toda a água espirrou Se essa teoria Estiver correta Então o lago Pode ser puxado De volta para o subsolo Por rachaduras Isso é o mesmo Que quando você puxa A tampa do ralo De drenagem Em uma banheira cheia Qualquer pequeno terremoto É como puxar um plugue Para fora Portanto se estiver Em um desses lugares Não nade Em um lago radioativo Vamos para a região Do Caribe Em uma das ilhas paradisíacas Em meio ao mar azul claro Pode ser encontrado Um lago único É possível Nem notá-lo imediatamente Todo o território Pode parecer Uma enorme Plataforma de concreto Mas o principal É não pisar Em sua superfície O lago Pitch É cheio Não de água Mas de asfalto líquido É o maior depósito De asfalto do mundo O vapor está vindo De todo o lago Pois está quente A profundidade É de 75 metros Um Boeing inteiro De passageiros Poderia caber lá Em uma posição vertical O lago não é Totalmente estudado Mas os cientistas Acreditam que há Uma falha profunda Na cruça terrestre Abaixo dele Uma enorme quantidade De óleo Escoa através dela Passa por vários Compostos químicos E o transforma No asfalto De acordo Com estimativas aproximadas Há cerca de 10 milhões De toneladas De material quente Dentro deste lugar Teoricamente Nenhuma vida Pode existir Em tais condições Mas os cientistas Descobriram Uma colônia De micróbios De alguma forma Essas criaturas Aprenderam a sobreviver ali Isso também sugere Que a vida Fora do nosso planeta Pode existir A maior lua De Saturno Titã Tem muitos lagos De hidrocarbonetos Na superfície E se as formas Mais simples de vida Apareceram entre Um milhão De toneladas De asfalto fundido Aqui na Terra Então Nada as impede De surgir em Titã Vamos para a Indonésia Para a ilha de Java Para ver o próximo fenômeno É preciso escalar Um grande vulcão Que está coberto De grama e árvores Mas não parece estar dormindo A fumaça Está saindo da boca Você sobe até o topo E vê um lago claro Em vez de magma fervente O céu azul Se reflete Em uma superfície azul Turquesa brilhante Mas não tente pular lá A água está cheia de ácido O magma dentro dos vulcões Vem das entranhas profundas Da crosta terrestre Este líquido incandescente Consiste em muitos metais fundidos E compostos químicos E o lago Está repleto De partículas Desses metais Além disso O vulcão emite gases De dióxido de enxofre Quando combinados com metais Formam uma bela cor turquesa À noite É ainda mais bonito Em alguns locais Muito enxofre está concentrado Esses acúmulos saem do lago E entram em contato com o ar Quando isso acontece Tudo ao redor explode Em uma chama azul brilhante É seguro observar isso A uma certa distância Mas não chegue muito perto Nas proximidades Na mesma ilha Há outro lago ácido Que também libera gases Sulfurosos no ar Que são facilmente inflamados Quando em contato com o oxigênio E quando isso ocorre Explodem em uma chama elétrica Azul brilhante É difícil ver durante o dia À noite Dá para observar Esses flashes de longe Nossa próxima localização É a Austrália Você liga o drone Bem acima da área florestal Entre as florestas verdes densas Pode ver uma mancha rosa brilhante É o nosso lago Dessa vez a bela cor rosa Não impede de nadar É possível relaxar aqui E tirar lindas fotos O local atrai milhares de turistas Mas os cientistas Só recentemente Conseguiram descobrir O motivo da cor em comum No fundo desse lago salgado Em Melbourne Algas especiais Crescem E secretam o pigmento vermelho Em combinação com a luz solar Altas temperaturas E uma pequena quantidade De precipitação A água fica rosa Por sinal A Austrália não é o único lugar Com este fenômeno Há lagos cor de rosa Em todo o mundo Você pode encontrá-los No Senegal Na Bolívia No Quênia E em muitos outros países A água desses lugares também é salgada E contém o pigmento vermelho De algas incomuns Deixamos as praias quentes E voamos para o frio Canadá Aqui Vemos um lago Abraham Congelado Pisamos no gelo E notamos enormes bolhas congeladas lá dentro Há milhares delas E se assemelham a águas vivas Isso é metano Uma substância altamente inflamável A grama As folhas Os pedaços das árvores E quaisquer substâncias orgânicas Que caem ali Se tornam alimento Para muitas bactérias Que emitem metano Ao entrar em contato Com a água congelada Ele se transforma Em dezenas de milhares De bolas congeladas Quando o gelo derrete As bolhas estouram E enchiam Esse fenômeno também Pode ser observado Em algumas margens Do oceano Ártico Lá O tamanho das bolhas Pode ser maior Do que um balão É uma visão bonita Mas não é segura Já que o metano Se inflama em contato com o ar Estamos num lugar Mais frio da nossa jornada É a Antártida Perto do deserto Mais seco da Terra Um lugar seco Não significa Que tenha que estar quente É uma área Com precipitação mínima O deserto Não é só areia e cactos Mas quase não possui Nenhum ser vivo Algumas áreas da Antártica Atendem a esses dois critérios No entanto Nesse deserto gelado É possível notar Um pequeno lago A profundidade É de apenas Alguns centímetros Tecnicamente É um lago Mas o mais incrível É que permanece Em uma forma líquida A temperatura aqui Cai para menos 50 graus A água deveria estar congelada Mas isso não acontece O lago Don Juan É um dos reservatórios Mais salgados do planeta A quantidade de sal Não permite que a água congele Os cientistas Estudam o local Há mais de 60 anos Mas ainda não conseguiram Descobrir o motivo Do aparecimento da água 2018 A maior erupção subaquática Ativa de todos os tempos Pelo menos aquela Que pudemos registrar Oficialmente Os cientistas Acompanharam os terremotos Que atingiram a área No oeste do Oceano Índico Ao largo de Madagascar Entre 2018 e 2021 Mais de 11 mil terremotos Atingiram uma pequena ilha Chamada Maiote Entre Madagascar e Moçambique O mais forte Teve magnitude 5,9 Até então Essa área Era bastante pacífica Foram apenas Dois terremotos Registrados em 50 anos Junto com terremotos Regulares Havia também Alguns zumbidos Sísmicos incomuns Como terremotos Em frequências Muito baixas Formando-se no solo As pessoas Não podiam sentir Esses zumbidos Na superfície Mas pesquisadores Ao redor do mundo Os descobriram E perceberam Estarem relacionados A atividade vulcânica Que ninguém notava Que estava chegando Algo estranho aconteceu Aquela erupção subaquática Criou um vulcão Do tamanho De um arranha-céu gigante Esse novo vulcão subaquático Tem cerca de uma vez e meia A altura do One World Trade Center Em Nova York E é quase 10 vezes maior Do que a estátua da liberdade A área onde apareceu Havia sido explorada Em 2014 Mas era quase plana Tranquila E vazia Naquela época Agora Existe um vulcão real A cerca de 2.580 metros Abaixo do nível do mar O vulcão Obtém seu magma De um reservatório Super profundo Localizado a quase 55 quilômetros De profundidade É o reservatório Mais profundo De magma vulcânico Que conhecemos A terra tem camadas E a do meio É um tanto volumosa É muito parecida Com o recheio de caramelo E amendoim Que muitos chocolates Tem A pesquisa mostra Que provavelmente Existem pedaços De crosta oceânica Nas profundezas Do manto líquido Da terra Eles estão presos lá Criando grandes protuberâncias Em algo que deveria ser Uma camada lisa Nosso planeta Possui uma camada externa Rígida Ela inclui um manto Superior quente E crosta fissurada O manto se move E se agita o tempo todo Fazendo com que A crosta na superfície Também se mova Dessa forma A crosta oceânica Mergulha nas profundezas E faz com que Enormes plumas de magma Subam em direção A superfície do planeta Os cientistas Até encontraram Um pedaço antigo Do oceano pacífico Centenas de quilômetros Abaixo da China Se trata de antigos restos Do fundo do mar do pacífico De muito tempo atrás Que foram puxados De um lugar muito abaixo Da superfície terrestre Para a zona de transição Do manto Essa laje rochosa Que costumava estar No fundo do oceano É composta pela crosta E algumas partes Sólidas do manto superior A maior parte Da atividade vulcânica Em nosso planeta Acontece onde Nem mesmo a vemos Sob a superfície do oceano Cerca de 70% De toda a atividade vulcânica Acontece nos oceanos E principalmente Na área do pacífico sul Com mais de 1.100 vulcões Espremidos na região Penhascos costeiros Cadeias montanhosas Solos e sedimentos Que revestem os vales São apenas uma pequena porção Das rochas em nosso planeta Os oceanos Se escondem muito abaixo Da superfície terrestre Entre a superfície da terra E o núcleo Fica o manto É uma camada quente E espessa de rochas Que se move E flui constantemente Algumas centenas De quilômetros abaixo Há um lugar Onde se formam os diamantes À medida que se formam Passam por altas Temperaturas e pressão Depois das quais Eventualmente congelam Assim Quando chegarem À superfície Os cientistas Poderão explorar Sua estrutura Descobrir como se formaram E entender melhor O que está acontecendo Nas profundezas Do nosso planeta Graças aos diamantes Estudiosos perceberam Que o manto Era muito úmido E possivelmente Continha muito mais água Do que todos os oceanos Da terra Nosso planeta Está devorando Seus próprios oceanos À medida que Suas placas tectônicas Se movem Mergulham E se rebaixam Umas às outras Elas arrastam Grandes quantidades De água Para o interior da terra A água abaixo Da superfície Do nosso planeta Pode ajudar No desenvolvimento Do magma E lubrificar falhas O que na verdade Torna mais provável A ocorrência De terremotos A água é Na verdade Armazenada Nos minerais Ela é incorporada À crosta do planeta Quando novas placas Oceânicas Se formam Elas passam Pelo processo De entortar E rachar À medida que São esmagadas Sob outras placas E grandes quantidades E grandes quantidades De água Então penetram Profundamente Na crosta E no manto Cientistas Estudaram Uma área Que fica 30 quilômetros Abaixo da superfície Eles calcularam Que essas zonas Puxam 3 bilhões De teragramas Um teragrama É um bilhão De quilos Qualquer oceano É como um mundo Totalmente novo Existem cenários Incríveis Abaixo da superfície Magníficas cachoeiras Lagos Rios Existem grossas camadas De sal Sob o fundo do mar Rios e lagos Se formam Porque a água do mar Atravessa essas camadas E as dissolve Criando algo Que se assemelha A piscinas O sal dissolvido Torna a água Circundante Mais densa Essa água Então se estabelece lá O que eventualmente Forma lagos Ou rios subaquáticos Mas também existem Cadeias de montanhas Trincheiras Desfiladeiros Há um desfiladeiro No mar de Bering Com mais de 2.600 metros De relevo vertical Isso faz com que O Grand Canyon Pareça muito menor Do que é Já que o cânion Subaquático É quase 760 metros Mais profundo As partes profundas Do oceano São muito frias A temperatura Da água Pode ser de cerca De 4 graus celsius Mas No fundo A água Pode ficar muito quente Existem fontes Hidrotermais No fundo do mar Essas fontes Estão localizadas Nas bordas Das placas tectônicas A água Que elas liberam Pode atingir Temperaturas De até 400 graus celsius Mas a pressão Em tais profundidades É muito intensa Tão intensa Que nenhum ser humano Pode suportá-la Ainda assim É a pressão Que impede a água De ferver A profundidade do oceano É em média 3,7 quilômetros As ondas de luz Ainda podem chegar Até mil metros Embora em uma quantidade Muito pequena Então existem muitos mistérios Escondidos Abaixo desse ponto Que permanecem Na escuridão total A parte realmente Iluminada do oceano Vai até 180 metros De profundidade Embora o sol Nos ilumine A maior parte Do nosso planeta Está sempre às escuras E tudo por causa Dos oceanos Que cobrem Mais de 70% Do nosso planeta O som mais alto Que veio de um oceano E um dos sons Mais altos Já registrados Veio de um terremoto Foi tão alto Que pesquisadores O detectaram Por sensores A mais de 4.800 quilômetros De distância Houve uma atividade Sísmica Que fez com que O solo congelado Se rompesse O manto de gelo Da Antártica É maior Do que a parte Continental Dos Estados Unidos E do México Juntos Um grande iceberg Da Antártica Contém mais de 20 bilhões De galões de água O que poderia Fornecer água Para um milhão De pessoas Por cinco anos Os humanos Geralmente Podem beber Gelo marinho Embora não possam Beber água Do mar Conforme o tempo Passa E a idade Do gelo Avança A salmoura Presa entre os Cristais de gelo É drenada Dessa forma O gelo Fica doce O suficiente Para ser consumido Se todos os Mantos de gelo E geleiras Que temos na terra Derretessem ao mesmo Tempo O nível do mar Subiria mais de 80 metros O que é apenas Um pouco menos Do que a estátua Da liberdade Ou a altura De um edifício De 26 andares Os moluscos Vivem o suficiente Para nos contar Mais sobre o passado Dos oceanos Moluscos Podem viver Mais de 500 anos Para aprender Mais sobre uma árvore É possível analisar Seus anéis Para ver Quantos anos Ela tem Para saber A idade De um molusco Você pode examinar Os anéis Dentro de sua concha É também É também assim Que os cientistas Obtêm informações Sobre o oceano O clima E tudo mais Os moluscos Podem ajudar A ter um vislumbre Do que aconteceu Há cerca de mil anos A terra Não tem quatro Mas cinco oceanos Agora O novo É chamado De oceano Antártico E foi oficialmente Reconhecido Há apenas alguns meses Faz fronteira Com os oceanos Atlântico Pacífico E Índico Então os cientistas Ainda não entraram Em acordo Se ele é realmente Um novo oceano Ou apenas parte Das regiões Mais frias Desses três Não dividimos Oceanos Apenas em mapas Cada um Tem condições Diferentes Para espécies Marinhas únicas Por exemplo O oceano Antártico Tem focas Leopardo Orcas Baleias Minky Pinguins Imperadores E outros animais Que vivem Em mares gelados É também O lar de Crio Pequenas criaturas Que se parecem Com camarões E servem de alimento Para muitos animais Maiores Que vivem ali A vida em nosso Planeta Começou a cerca De 3,5 bilhões De anos Ainda é um mistério Como e quando Exatamente Mas algumas teorias Dizem que a vida Poderia ter surgido Nas profundezas Do oceano Alguns anos atrás Os cientistas Encontraram tubos Microscópicos E filamentos Dentro de rochas Formadas Há cerca de 4 bilhões De anos Essas rochas São fragmentos Da antiga Crossa oceânica Além disso Esses minúsculos Tubos e filamentos São semelhantes A micróbios Que ainda podem ser Encontrados em fontes Hidrotermais Em partes Profundas do oceano A ideia é Que essas células Encontraram condições De se manter vivas Em minúsculos Poros rochosos Dentro das chaminés Dessas aberturas E deram início A incrível aventura Da evolução da vida Em nosso planeta Olá ilustre convidado Seja bem vindo Ao aquário incrível Aqui você poderá ver As criaturas marinhas E oceânicas Mais perigosas Mas não deixe O que eu disse Confundi-lo É bem possível Que você se depare Com um desses animais Subaquáticos Durante uma caminhada Na praia Então Dê uma olhada neles Com cuidado agora E assim Evite um desastre Isso é um peixe Ou uma pedra O que você está vendo É comumente conhecido Como peixe pedra Mas um de seus nomes Mais sofisticados É Sinanceia Verrucosa Se você gosta De mergulhar E observar O mundo subaquático Talvez já tenha Se deparado Com um sem perceber A aparência dele Torna quase impossível Distingui-lo De uma pedra real Devido a sua coloração Cinza E aparência manchada Especialmente Se você estiver Usando óculos De mergulho embaçados Então É melhor prestar atenção Porque caso contrário As consequências Podem ser infelizes Já que este É o peixe Mais venenoso Conhecido Embora alguns tipos De peixes pedra Sejam conhecidos Por viver em rios A maioria é encontrada Em recifes de corais Próximos aos oceanos Pacífico e Índico Tropicais Eles projetam Seus espinhos Dorsais Em forma de agulha Quando são perturbados Ou ameaçados E injetam o veneno Que contém A razão mais comum Pela qual ocorrem picadas É quando nadadores Pisam neles Sem perceber No entanto Não é preciso Estar submerso Para ser picado Como eles podem Sobreviver fora da água Por até 24 horas Também é necessário Prestar atenção Onde se pisa na praia Aqueles que foram picados Por peixes pedra Descrevem a experiência Como extremamente angustiante O veneno Pode resultar Em infecção E em alguns casos Choque E paralisia Isso pode ser Um pouco assustador Mas Apesar de sua má reputação O peixe pedra É comestível Se for preparado Adequadamente Quando ele é aquecido O veneno Se decompõe E se as barbatanas dorsais Que são a principal Fonte de veneno Forem removidas O peixe pedra cru Também é servido Como sashimi Essa criatura Pode parecer saída De um filme De ficção científica Mas ela é muito real Digolá Ao polvo de anel azul Não se deixe enganar Por seu pequeno tamanho Que pode variar De 12 a 20 centímetros Incluindo os braços Pois ele é cheio De venenos Para causar grandes danos A até 26 pessoas Em minutos Assim como os peixes pedra Os polvos de anéis azuis São encontrados Nos oceanos Pacífico e Índico Do Japão Até a Austrália Eles normalmente vivem Em recifes de corais E áreas rochosas Do fundo do mar Alguns também Podem ser encontrados Em poças de maré Ervas marinhas E leitos de algas Os polvos de anéis azuis Não são agressivos Por natureza Quando não estão Em busca de comida Como caranguejos E camarões Ou em busca de um par Muitas vezes Se escondem em detritos marinhos Conchas ou fendas Somente se forem provocados Encurralados Ou tocados É que se tornam Perigosos para os humanos Quando ameaçados Adquirem a cor amarelo Brilhante E os anéis azuis Cintilantes Aparecem por todo o corpo Como uma exibição De alerta Para os predadores Em potencial Suas mordidas Geralmente passam Despercebidas Então pode ser tarde demais Quando se nota uma O veneno Pode causar Tonturas E perda de sentidos E de habilidades motoras Até finalmente Paralisia Portanto É melhor cuidar Onde pôr as mãos E recuar rapidamente Se vir um Não Não é um buquê de flores Então Não tente pegar E cheirar Uma dessas coisas rosa Parecidas com tubos O que está diante De seus olhos É um animal marinho Chamado ouriço flor Que pode parecer lindo Mas não se deixe enganar Pela aparência Ele foi eleito O ouriço marinho Mais perigoso Em 2014 No Guinness World Records A espécie Habita as áreas Tropicais Do Indo Pacífico Ocidental E é encontrada Entre recifes de corais Rochas Areia E leitos de ervas marinhas Em profundidades De até 90 metros A característica Mais notável dela São os pedicelários Órgãos de defesa Em forma de garra Que também são encontrados Nas estrelas do mar O que torna Os ouriços flor Diferentes de qualquer Outro ouriço do mar É o fato De que seu pedicelário É parecido com uma flor E geralmente Branco rosado Ou branco amarelado Com um ponto roxo central Escondido sob essas flores Há espinhos curtos E rombudos Embora muitos ouriços marinhos Liberem seu veneno Por meio desses espinhos Os ouriços flor Distribuem seu veneno Por meio de seus pedicelários Ou flores Se eles não forem perturbados As pontas dessas flores Geralmente são expandidas Em formas redondas Parecidas com copos Em suas superfícies Há minúsculos sensores Com os quais Podem detectar ameaças E assim que entram Em contato com essas ameaças Essas flores Imediatamente se fecham E começam a injetar veneno O que é estranho É que as pequenas garras delas Às vezes podem quebrar E cair de seus caules Grudar no ponto de contato E continuar injetando veneno Por horas no intruso Parece uma poça gigante De sorvete de framboesa Derretido, certo? Pode crer Mas é uma água-viva Juba de leão Que também é chamada De água-viva cabeluda Ela é conhecida Por preferir águas frias É por isso que pode ser encontrada Principalmente no Ártico No norte do Atlântico E do Oceano Pacífico Mas é possível avistá-la Também nas ilhas britânicas E na Escandinávia A juba de leão É uma das maiores espécies Conhecidas de água-viva Ela recebe esse nome Por seus longos tentáculos Parecidos com cabelos Que podem atingir Até 3 metros de comprimento E embora o diâmetro médio De seu sino Seja de cerca de 50 centímetros Às vezes ele pode chegar A mais de 2 metros A maior água-viva Juba de leão registrada Foi vista em 1865 Na costa de Massachusetts Foi medida com tentáculos De cerca de 36 metros De comprimento E diâmetro de 2 metros Para te ajudar a imaginar Isso é mais longo Que uma baleia azul O animal caça Estendendo seus tentáculos Para fora E criando uma armadilha Para pegar sua comida São cerca de 1.200 tentáculos Urticantes E os peixes teriam que ter Muita sorte para escapar deles A picada geralmente Não é fatal Mas é bom evitar Nadar em seus tentáculos Pois pode ser muito doloroso Para os humanos E se você vir uma na praia É melhor não tocá-la Pois ainda pode picar Mesmo muito tempo Depois de estar na areia Curiosidade Essa água-viva Aparece como suspeita Na história A juba de leão De Sherlock Holmes Mas não se preocupe Não vamos dar spoiler O último animal marinho Que você está vendo agora É uma cobra marinha E sim Ela é diferente das enguias Existem 69 espécies Identificadas de cobras marinhas A maioria pode ser encontrada Nas águas tropicais E subtropicais Dos oceanos Índico e Pacífico E elas existem Há milhões de anos Para facilitar as coisas Os cientistas separaram Todas as diferentes espécies Em duas categorias Verdadeiras cobras E laticaudas Enquanto as verdadeiras Passam quase todo o tempo no mar As laticaudas Também podem ficar Um período em terra Se você vir uma cobra na praia Pode dizer se é uma terrestre Ou marinha Olhando para sua cauda Se for parecida com um remo Então é uma marinha Mas certifique-se De manter distância Em ambos os casos Todas as cobras marinhas Precisam emergir regularmente Para respirar Pois não possuem guelras É por isso que você pode Encontrar uma enquanto nada Se isso acontecer É melhor nadar O mais rápido que puder Pois a maioria das cobras marinhas Tem mais veneno Do que a média De uma serpente ou cascavel No entanto Como elas só atacam Se provocadas As mordidas São bastante raras Mas um fato legal Sobre as cobras marinhas Elas são os únicos répteis A dar à luz nos oceanos A maioria das espécies Mantém os ovos Dentro de si E dá à luz Animais quase totalmente Formados enquanto nada Isso só não acontece Com a laticauda colubrina Que vem para a terra Para colocar os ovos Lembra do peixe pedra Do início do nosso passeio? Ele é caçado Pelas cobras marinhas Culpa da cadeia alimentar Lindo Você está andando Com seu amigo E olha para o céu O sol parece um pouco Diferente hoje Como se tivesse algum tipo De anel ao redor Tipo um arco-íris Olha para isso Seu amigo puxa a cabeça Para fora do telefone Você não deve olhar Diretamente para o Pare tudo Diz ele É um halo solar Precisamos encontrar Abrigo agora A menos que você tenha O maior guarda-chuva Do mundo com você Um halo solar É o sinal da natureza Da iminência De uma tempestade De neve ou chuva É causado por nuvens Feitas de zilhões De pequenos cristais De gelo A luz do sol Ao passar por esses cristais Se divide e refrata Como quando há um arco-íris No entanto Não olhe diretamente Para esse fenômeno Vai ser tentador Porque não é algo Que você vê todos os dias Além de ser muito bonito Mas a luz ultravioleta Pode queimar o tecido Exposto da sua retina E causar sérios danos Então Não vale a pena A não ser que você Pegue seus óculos de sol Daí tudo bem Esse fenômeno Dura cerca de 40 minutos Essas nuvens São as mesmas Que às vezes Podem causar Um anel assustador Ao redor da lua à noite Em junho de 2020 O que as pessoas Viram no céu Foi uma nuvem bigorna Uma rara formação De tempestade Se forma Quando fortes correntes De ar Transportam vapor De água para cima O ar se expande E se espalha Ao atingir O fundo da estratosfera Ele empurra A nuvem densa Criando o formato De bigorna Legal que você E às vezes Até chega a ser Um cogumelo Nuvens bigorna Produzem alguns Dos raios mais perigosos De todas as tempestades Literalmente Um raio em céu aberto Esse relâmpago Parece sair magicamente Do céu azul Com a tempestade A muitos quilômetros De distância Ele vem do topo Da bigorna E pode ser Dez vezes mais poderoso Do que um relâmpago normal As pessoas Ficaram tão assustadas Após testemunhar Uma nuvem gigante Que pensaram Que algo terrível Deveria estar acontecendo Os moradores Inundaram Mídias sociais De fotos Antes que as autoridades Pudessem explicar O que estava acontecendo As autoridades Conseguiram acalmar O medo de todos Informando que não era Nada mais do que Um fenômeno natural E bonito Antes de se dissiparem Essas nuvens Normalmente ficam Em uma área Independentemente Da força do vento Se você olhar Para a costa oeste Da França Verá a Ilha de Ré Graças a suas Belas águas azuis Praias de areia limpa E faróis deslumbrantes Esse lugar É um local De férias Muito popular Mas talvez A parte mais legal Da Ilha de Ré Seja o que você vê Logo além da costa Ondas quadradas Este estranho padrão De ondas Parece um tabuleiro De xadrez gigante Sobre o oceano Muitos visitantes Da ilha Ficam cativados Por essas ondas E vão para lugares Altos como faróis Próximos Para tirar fotos Desse fenômeno natural Dizem que Ao olhar para Esses padrões Quadrados na água É quase como Se houvesse Algum tipo de grade De metal Abaixo da superfície E enquanto Esses padrões De ondas São realmente fascinantes As pessoas Que escolhem Apreciá-los De longe Estão fazendo certo Elas sabem Que devem Ficar fora da água Para entender Como essas ondas Quadradas surgem É preciso primeiro Saber como As ondas Ocorrem Geralmente Elas podem Viajar Muitos quilômetros Sobre a superfície Da água Dependendo Dos ventos Locais E do clima E mesmo Nos dias Em que o tempo Parece um pouco Calmo As tempestades Localizadas Em outros lugares Podem enviar Ondas Que afetam As águas Calmas Ao redor Quando as ondas Viajam Para as margens De terras Distantes São chamadas De swells Isso é diferente De uma onda Que ocorre A partir do vento Local Quando duas swells Vindas de direções Opostas Se encontram É conhecido como Cross Sea Ou Mar Cruzado Isso é o que gera Essas ondas quadradas Que você vê Perto da ilha de Ré Embora essas ondas Sejam uma das razões Que levam turistas Para essa ilha Eles ainda podem Esperar desfrutar De águas calmas E relaxantes Na maior parte Do tempo O Cross Sea Ocorre apenas Durante certas épocas Do ano Em clima específico Além disso É de conhecimento Comum em Ré Evitar o oceano Quando essas ondas Quadradas aparecem Então não é sempre Que você ouve falar De alguém sendo pego Por elas Porque a maioria Das pessoas sabe E como muitas pessoas Na ilha são turistas Há muitas placas Alertando para ficar Fora da água Durante esse período No entanto Nem todos Seguem o memorando É claro Mas agora você já sabe Em caso de mar cruzado De Ré E saia da água Esse Cross Sea Se tornou um pouco famoso Ao longo do tempo Já que não há outro lugar No mundo Que tenha um mar cruzado Como este Na verdade Ninguém jamais viu Ondas quadradas Em qualquer lugar Exceto na ilha de Ré No entanto Swells podem ser encontradas Em todos os oceanos Do mundo E um mar cruzado Pode ocorrer Mas se o ângulo Em que elas se aproximam For mais raso A onda pode realmente Parecer que está vindo Da mesma direção Mesmo quando não está Sem mencionar Que as swells Podem perder lentamente O impulso À medida que se afastam Cada vez mais De modo que sua crista Parece mais redonda E menos irregular Os padrões específicos De vento e clima Da ilha de Ré São literalmente A tempestade perfeita E criam um cross sea Que as pessoas Podem reconhecer claramente Estamos em 2009 Na Itália Um homem estava Em sua cozinha Quando viu Algumas luzes piscando Ele sabia exatamente O que fazer Levou sua família Para um lugar seguro Alguns segundos depois Um grande terremoto Atingiu toda a região Sua família sobreviveu Graças a sua reação rápida Ele sabia Que essas luzes oscilantes Eram na verdade Sinal de um terremoto próximo As pessoas dizem Ver luzes misteriosas Há séculos Algumas pensam ser Algum tipo de sinal Vindo do espaço Os cientistas Nunca as levaram a sério Mas após a invenção Da fotografia Surgiram mais e mais Evidências dessas luzes estranhas Logo Eles perceberam a conexão As luzes aparecem E em seguida O terremoto acontece Em algumas escavações Se encontraram Alguns registros Dessas luzes de terremotos De centenas de anos atrás Havia chamas azuladas Saindo do chão Logo antes de um terremoto Assustador, não? O caranguejo da ilha Christmas Faz parte de um fenômeno Incrível uma vez por ano Seu período de migração É determinado pela fase da lua E as primeiras chuvas Entre outubro e fevereiro Embora a data precisa Não possa ser prevista Uma vez acionados Os caranguejos Saem de suas casas Na floresta E migram em enormes bandos Em direção ao mar Milhões de caranguejos Um verdadeiro mar De caranguejos vermelhos É observado Enquanto eles fazem Sua jornada pela ilha Criando bloqueios Nas estradas E indo para o oceano Lá Colocam seus ovos E depois fazem Sua caminhada de volta Voltando para a floresta Até o ano seguinte Existem pontes No estado indiano De Megalaya Que são criadas Inteiramente De raízes De árvores vivas Essas pontes São feitas De raízes Grossas e maranhadas Fortes o suficiente Para acomodar Mais de 50 pessoas Por vez As tribos Kaze E Jaintia Tornaram-se mestres Na arte de cultivar Essas pontes insanas Elas precisam delas Para cruzar os córregos Com maior facilidade Algumas dessas pontes De raiz Têm mais de 180 anos Para fazê-las Os membros das tribos Cuidam das raízes Até que cresçam o suficiente Para alcançar A margem oposta Pode levar de 10 a 15 anos Para uma ponte crescer No processo As raízes Ficam firmemente Entrelaçadas Umas com as outras E assim As pontes Ficam mais fortes E uma vez que uma ponte Esteja totalmente crescida Ela pode durar Mais de 500 anos Enquanto algumas raízes Se deterioram Novas crescem Continuamente Por isso Essas construções Naturais incomuns Duram tanto Pilares de luz São feixes de luz Coloridos Que saem da terra Em direção ao céu Ou brilham das nuvens Normalmente Ocorrem apenas Em temperaturas frias Pois se formam Quando a luz solar É refletida Nos cristais de gelo Flutuando no ar Quanto mais altos Os cristais Estiverem no ar Mais altos Se tornarão Esses pilares Brilhantes E coloridos Eles são mais comuns Ao nascer E ao pôr do sol Existem cavernas Escondidas Em todo o mundo Que estão cheias De luz brilhante Essa luz Vem de centenas De vagalumes Que fizeram da caverna O seu lar aconchegante Algumas dessas cavernas Tem mais de 30 milhões De anos E a maioria delas Pode ser encontrada Na Nova Zelândia E na Austrália Vermes Normalmente não brilham Mas os vermes bebês Chamados larvas Formam fios de seda Feitos de muco Esses fios Formam redes São essas redes Que podem iluminar Toda a caverna Seu objetivo É atrair moscas E outros insetos saborosos Para os vagalumes Se deliciarem As árvores arco-íris São 100% reais Originais Das Filipinas E da Indonésia Essas maravilhas Coloridas São chamadas De eucalipto arco-íris Ou goma arco-íris Os tons do arco-íris São criados pelo contraste Nas cores da casca antiga e nova À medida que as finas camadas Superficiais da casca descascam Revelam as mais novas Com cores mais brilhantes E atraentes A nova casca é verde Depois muda para roxo Então vermelho E finalmente marrom Isso ocorre porque as árvores Contém uma substância Chamada clorofila Que faz a casca ficar verde À medida que cada camada De casca envelhece Perde clorofila E lentamente muda de cor Você está no deserto do Atacama No norte do Chile Um dos lugares mais secos da Terra Mas este deserto Tem um belo segredo A cada 3 a 5 anos Flores surgem do nada É tão famoso Que também é chamado De deserto florido As sementes estão espalhadas No chão Esperando um pouco de chuva Quando o deserto Recebe água suficiente Cerca de 200 tipos De flores brotam As areias amareladas Do Atacama Ficam roxas Brancas, verdes E até cor de rosa Outro fenômeno místico Que pode ser visto no deserto É chamado de cachoeira de areia Quando o vento Traz muita areia Para a beira do cânion Ela começa a cair Agora amplifique este efeito 100 vezes E você terá uma cachoeira de areia Na Arábia Saudita Realmente parecem as cataratas do Niágara Só que não há uma gota de água Os moradores dizem que esse fenômeno Alerta para uma iminente tempestade de areia Anéis de fadas Também conhecidos como círculos de fadas Ou anéis de duendes São misteriosos círculos de cogumelos Que aparecem em pastagens e áreas florestais Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito Algumas superstições afirmam que a dança das fadas Queimaria o chão Fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local No sul da Índia Entre julho e setembro de 2001 As pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história Uma chuva vermelha O que muitos pensariam ser uma tempestade típica Os deixou chocados A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas Havia outras cores também Como verde, amarelo, marrom e até preto No meio de uma monção Uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas Pesquisadores descobriram que essa chuva em comum É manchada por poeira ou algas Então não tente pegar nenhuma gota com sua língua Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá Eventos como esse são um tanto perturbadores Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega Sobre o vale de Hesdalen Muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes Brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite Certa vez, nos anos 80 Elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos Mas às vezes podem durar mais de uma hora Elas se movem, parecendo flutuar ou até balançar Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver Com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve Como as montanhas rochosas O vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade Precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais Uma fina camada de neve molhada no chão Sob essa camada, gelo ou neve em pó Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo Como uma bola de neve Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol Ou mesmo de um pneu de carro Tudo depende da força do vento Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo Então apresse-se com essa câmera E cuidado com a cabeça Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra Com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar A caverna Moville, localizada no sudeste da Romênia Permaneceu fechada em completa escuridão por 5 milhões e meio de anos Alguns trabalhadores descobriram a caverna Quando procuravam um lugar para construir Cientistas fizeram uma abertura para a caverna E descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro Quando um caminho foi aberto na rocha Passando por vários túneis Os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica Que fedia como ovos podres O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio E tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre Não é necessário dizer que esse ar é completamente tóxico O que é ainda mais insano É a existência de um ecossistema próprio nessa caverna Com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra Essa caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas Com atmosferas completamente diferentes Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores Elas são chamadas de seringueiras indianas Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais As pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade a outra Você direciona as raízes em crescimento na direção certa Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar Aqui está outra árvore incrível chamada a árvore da vida Cresce no deserto do Bahrein A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos Cercada por quilômetros de areia O lugar é extremamente quente e não há umidade Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo Os moradores acham que a árvore é sagrada Afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes Que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água Aí está você, dirigindo por horas durante a noite Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio Você para o carro e sai para esticar as pernas E aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol Uau, espere! Há três sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas nada muda Ainda há três estrelas brilhantes no céu Não, nossa estrela não foi rasgada em três pedaços Nem foi visitada por duas outras estrelas Isso é chamado de parelho Ocorre principalmente durante geadas severas Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz Como resultado, você pode ver três pontos brilhantes no céu em vez de apenas um Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo Normalmente, é apenas um círculo ao redor do sol Você pode até ver um halo à noite também Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida Assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer Enquanto você está olhando para o horizonte O amanhecer começa e a borda do sol aparece Um pouco mais e... espere O sol começa a se dissolver no céu Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente E apenas um minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os treçóis Só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu Mas o nascer do sol com três estrelas no horizonte é real Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do sol E há duas pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante Esse mundo estranho também tem um planeta Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com três estrelas Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui Tudo sairia bem, o que quer que isso signifique E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes Seria um crime não mencionar a neve no deserto Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara Um dos lugares mais secos e quentes do planeta Acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas Chegou a impressionantes 38 centímetros Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante Eles afirmaram que as poças de ar frio Combinadas com a precipitação da tempestade mais recente Resultaram em uma queda de neve em vez de chuva Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou duas? Em 1991, em algum lugar nas exuberantes selvas do Vietnã Central Um madeireiro local encontrou um buraco misterioso entre a folhagem e os arbustos Ele se aproximou do buraco e sentiu um vento forte soprando em seu rosto Então, ouviu um som estranho das profundezas das cavernas E percebeu que era o som de um rio O madeireiro não verificou a caverna Mas decidiu voltar para lá com uma lanterna e uma corda Quando voltou, não conseguiu encontrar a caverna de jeito nenhum Ele passou alguns anos procurando por ela Finalmente, nos anos 2000, o madeireiro conseguiu localizá-la novamente Em 2009, ele levou cientistas para este lugar Eles descobriram que a caverna, chamada Song Dung, é a maior do mundo Tem tanto espaço aqui que você ouvirá um longo eco se gritar A passagem principal de Song Dung atinge 200 metros de altura em alguns pontos O que é mais da metade da altura do Empire State Building A área da caverna é tão grande que um quarteirão inteiro da cidade de Nova York Com arranha-céus de 40 andares caberia lá Há um labirinto subterrâneo profundo sob as selvas do Vietnã Escondendo três das maiores cavernas do mundo E Song Dung é a número um nessa lista O vasto espaço interno é preenchido com várias plantas, microclimas únicos e paisagens diferentes Tem uma verdadeira selva crescendo no subsolo Tornou-se possível graças ao teto que desmoronou em alguns pontos Isso permite que a luz solar penetre lá de cima Existem enormes estalactites de 76 metros de altura nos tetos e paredes O que é mais do que o comprimento de um Boeing comercial Elas existem há algo entre centenas de milhares e milhões de anos Alguns depósitos de calcário têm mais de 450 milhões de anos Isso significa que eles existem desde muito antes dos dinossauros Além da selva, também há muitos rios na caverna Eles foram formados por causa da água da chuva descendo de buracos no teto Esses rios são suaves e rápidos, como tobogãs em um parque aquático Mas descer neles como se fossem tobogãs não é a melhor ideia Já que podem levá-lo a um dos longos labirintos que existem na caverna E ainda não sabemos para onde eles vão Você pode acabar em uma parte desconhecida da caverna Foi o que aconteceu em 2018 Três mergulhadores descobriram acidentalmente novas áreas em Songdong A caverna acabou sendo muito maior do que se pensava Eles mergulharam em um dos lagos da caverna e atingiram uma profundidade de 78 metros Na parte inferior encontraram um túnel separado Mergulhadores baixaram uma linha de pesca com um peso de chumbo E descobriram que esse lugar atinge uma profundidade de 120 metros E o túnel tem mais de 1 quilômetro de comprimento Ainda não sabemos o tamanho exato do túnel Songdong também se conecta a outra caverna enorme Há muitas coisas que você pode ver em Songdong Além de labirintos subterrâneos e rios Você pode encontrar ambientes espaçosos com lagos E caminhar por horas ao longo de corredores escuros nas montanhas Esse lugar é incrivelmente bonito Mas perigoso ao mesmo tempo E o mais legal é que você pode passear lá Desde 2013, a caverna Songdong está aberta aos turistas No entanto, não é uma simples caminhada fácil para tirar algumas selfies A expedição à caverna dura vários dias Pelo primeiro dia e meio, você explorará a terceira maior caverna do mundo E só depois disso, chegará a Songdong O caminho o levará através de rios, selvas densas, montanhas e rochas Você pode conhecer muitos pássaros exóticos, macacos e outros animais E de acordo com muitas pessoas, o caminho para a caverna é ainda mais impressionante do que a caverna em si Quando chegar ao seu destino, passará os dias seguintes explorando Songdong Juntamente com outros turistas, guias profissionais e carregadores Você dormirá em tendas em diferentes lugares da caverna todos os dias Você verá algumas paisagens deslumbrantes E prepare-se para isso Fósseis majestosos de 400 milhões de anos Também tem os ambientes escuros com lagos que são bons para nadar Essas expedições aventureiras se tornam mais populares a cada ano As pessoas que visitaram a caverna dizem que é o lugar mais incrível que já viram Outra caverna incrível está localizada na Indonésia, na Ilha de Flores É bem pequena, mas contém coisas incríveis em seu interior Em 2003, um grupo de cientistas descobriu artefatos antigos aqui Incluindo fósseis de ferramentas primitivas, como pedras afiadas Cientistas perceberam que centenas de milhares de anos atrás Esse lugar era o lar dos nossos ancestrais distantes Aí, eles encontraram um esqueleto feminino muito incomum Aquela mulher tinha apenas um metro de altura Essa é a altura até a cintura de uma pessoa adulta média No entanto, essa mulher não tinha problemas com a coluna vertebral Ou com o desenvolvimento de seus ossos Este e outros esqueletos encontrados na caverna Pertenciam a ancestrais humanos desconhecidos Os cientistas chamaram essa espécie de Homo floresciensis Ou simplesmente Hobbit O peso da mulher era de cerca de 16 a 35 quilos A análise do crânio e ossos mostrou que ela tinha cerca de 30 anos Os Hobbits provavelmente viveram na Terra entre 190 mil e 50 mil anos atrás Há uma chance de eles terem conhecido os ancestrais dos humanos modernos A caverna seguinte fica na Turquia Imagine que você mora em uma casa antiga e decide fazer uma reforma Você tira todas as coisas velhas dos quartos O último lugar a se mexer é o porão Você quase nunca entrou lá e não tem ideia do que ele esconde Mas é bem espaçoso Então você decide transformá-lo em uma sala Derruba a parede e descobre a entrada de uma caverna É um túnel que leva ao subsolo Você caminha pela caverna e vê uma verdadeira cidade subterrânea Isso aconteceu na Turquia em 1963 Um dos moradores descobriu uma passagem secreta para uma cidade perdida em seu porão Cerca de 20 mil pessoas poderiam morar lá Havia espaço suficiente para armazenar alimentos e gado Não é apenas um labirinto de túneis Tem uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas, paredes e outros sinais de civilização A cidade foi construída na Era Bizantina nos anos 780 a 1180 Não é a única lá embaixo e está conectada a muitos túneis subterrâneos e cidades que se estendem por vários quilômetros Vamos terminar nossa jornada na caverna mais estranha e assustadora Vamos para o sudeste da Romênia, perto do Mar Negro Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode encontrar um buraco Ele é um túnel que leva ao subsolo profundo O ar no interior da caverna tem altos níveis de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono Em condições normais, o ar que respiramos contém cerca de 20% de oxigênio Mas aqui tem apenas 10% Você não será capaz de respirar livremente sem um tanque de oxigênio A água e o ar aqui estão envenenados Quase nenhum animal é capaz de viver em tais condições Pelo menos os que conhecemos E essa caverna tem 48 espécies de organismos vivos 33 das quais são novas espécies desconhecidas As coisas que vivem aqui podem assustá-lo Especialmente se você tem medo de insetos Caracóis brancos estranhos e aranhas brancas rastejam pelas paredes Uma espécie desconhecida de sanguessuga e camarão transparente nada na água Tipo plópotes brancos com antenas enormes rastejam pelo chão Aqui você também pode encontrar um tipo desconhecido de escorpião Com um corpo branco transparente que não se parece com nenhum outro tipo de escorpião Nenhum animal aqui se parece com os que conhecemos Todas as criaturas da caverna são brancas ou transparentes Não tem olhos, mas tem patas longas e antenas que ajudam a se localizar no ambiente Plantas não podem viver aqui sem luz solar e ar puro Isso significa que oxigênio não é produzido nesse lugar Mas então, como essas criaturas conseguem sobreviver? A resposta está na água A superfície do lago e das poças aqui é coberta com uma espuma estranhamente em movimento Essa substância é um organismo vivo Consiste em um bilhão de bactérias chamadas autótrofas Plantas comuns absorvem dióxido de carbono e usam fotossíntese para produzir oxigênio Essa caverna está cheia de dióxido de carbono As autótrofas absorvem e secretam pequenas partículas de alimentos As bactérias se alimentam dessas partículas Organismos maiores então se alimentam dessas bactérias E assim por diante No final, a comida é suficiente para todos Esse processo é chamado de quimiosíntese É como a fotossíntese, mas usa água em vez de luz solar em reações químicas Nessa caverna, a evolução criou um sistema biológico completamente único Separado do resto do mundo Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos Viralizou na internet Então talvez você já tenha tomado conhecimento disso Em julho de 2022 O céu neste estado de repente ficou verde Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir Terça-feira, 5 de julho de 2022 Pouco depois de uma forte tempestade O céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde-escura intensa Que nunca tinham visto antes As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica Ou até mesmo de um filme de terror Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Siu Falls e algumas outras cidades Mesmo que possa parecer algo sobrenatural Na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante É um simples jogo de luz e da atmosfera Algo assim é raro de acontecer E geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando E isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos Uma tempestade varreu a cidade de Siu Falls O que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos Foi um furacão terrível O vento chegou a 160 km por hora De acordo com a escala de Belfort Sobre velocidades do vento Esta é a tempestade mais rápida e destrutiva Existem apenas 12 números nessa escala E a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos Especialmente nos meses mais quentes E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério Como um tornado Esta não foi uma exceção Foi uma famosa tempestade de derecho Um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado Ainda assim, há uma diferença entre eles Um tornado é um vórtice Uma coluna rotativa de ar Geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 km Eu não invejo quem viu algo parecido Mas o ponto principal é que o tornado gira O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível Um derecho é uma forte tempestade Ou um sistema de várias delas Com ventos em linha reta Em outras palavras, não gira Em vez disso Escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele Como um corredor de maratona muito motivado Se compararmos um derecho a um tornado comum Este último tem 6 níveis de força De 65 km por hora a 110 km por hora Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2 Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora E em ambos os casos Podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva Mas ainda assim, são coisas diferentes Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela Exceder 385 km por hora E se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora Derechos são muito difíceis de prever Podem se formar mesmo em um dia claro Quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade E então, os ventos surgem, de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos Mas o serviço americano de meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça Para que os moradores tenham tempo pelo menos de se refugiar E não foi diferente desta vez A tempestade varreu quase toda da Cota do Sul Assim como os estados de Minnesota e Iowa As consequências foram bastante graves Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade Felizmente, ficaram bem Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos No entanto, o céu verde foi algo diferente Tornou-se uma visão muito incomum para eles Mas todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes Um céu verde é um fenômeno muito raro A maioria dos especialistas acredita que isso acontece Quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do Sol Então o céu fica verde Bill Carrings, meteorologista da NBC Que já viu um evento semelhante Sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul Ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores Pode parecer branco para nós Mas, na verdade, tem todas as cores ao mesmo tempo No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas Então nos alcançam mais rápido Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente Então são geralmente deixadas para trás Mas quando o Sol está se pondo no horizonte ou nascendo As direções dos raios mudam E essas ondas nos alcançam melhor Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do Sol nos pareçam vermelho e laranja Na verdade, ainda existem ondas azuis e verdes entre elas Então devem rebaterem algo para nos alcançar mais rápido E se tornar mais fortes do que os raios vermelhos Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo As nuvens são compostas de gotículas dela Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem Por exemplo, devido a ventos fortes Afetam o comportamento da luz no céu Tempestades grandes e fortes Consistem principalmente em granizo e água Que reflete os raios azuis e verdes Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos Parece verde azulada para nós Embora, na realidade, seja transparente E sim, as algas também importam Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando Não devem cobrir o céu completamente Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol Enquanto os azuis, que mal são perceptíveis Rebatem nas nuvens de tempestade Eles são repelidos por gotículas de água e granizo Misturando-se com o pôr do sol vermelho Se transformam em uma luz verde brilhante E essa luz verde se espalha por todo o céu É por isso que, na maioria desses casos Quando ele fica verde As pessoas só podem perceber ao anoitecer Sim, isso também pode acontecer no meio do dia Mas como as condições já são bastante específicas Ver algo assim durante esse período É ainda mais raro Ainda assim, se você vir um céu verde Não precisa entrar em pânico Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando As chances são altas Mas ainda assim não é uma regra Pode ser apenas uma chuva forte Ou uma de granizo Em outras palavras Se você vir um céu verde É melhor se proteger E esconder seu carro No entanto Se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante Do conforto de sua própria casa É muito emocionante Visualizar algo assim Deve ser uma experiência muito especial Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível Que já tinham visto Em algumas noites Quando o céu sobre uma forte tempestade está limpo Você pode ver elfos Gnomos Trolls Ou jatos azuis Jatos azuis soam um tanto aleatório, não? Mas na verdade Não estamos falando de contos de fadas Todos esses são apenas tipos diferentes de relâmpagos Que são visíveis principalmente Muito acima das nuvens de tempestades violentas Vejamos os sprites vermelhos Eles são flashes de luz Que aparecem acima de tempestades que vêm em grupos São raros Pois são causados apenas por um tipo específico de relâmpago Chamado de relâmpago positivo nuvem-solo Assim, uma carga positiva É transferida de uma nuvem de trovoada para o solo Durante a queda de um raio Esses tipos de raios representam apenas 10% de todos Por mais de um século Muitos acreditaram que esses flashes eram apenas lendas urbanas As pessoas de fato os viam de tempos em tempos Mas os flashes eram tão breves Que mesmo que você tivesse tido a sorte de vê-los Não teria tido tempo de chamar alguém para testemunhar esse fenômeno com você Mesmo quando cientistas ou pilotos responsáveis falavam sobre eles A comunidade científica em sua maioria os ignorava Em 1989, algo estranho aconteceu Pesquisadores da Universidade de Minnesota conseguiram filmar os sprites E foi assim que tudo começou Pessoas de todo o mundo começaram a compartilhar vídeos e fotos de sprites vermelhos Os sprites vermelhos podem começar como bolas de 100 metros feitas de ar ionizado Essas bolas caem de alturas de cerca de 80 quilômetros a 10% da velocidade da luz E os pesquisadores têm estudado não apenas os relâmpagos que caem das nuvens furiosas Mas também esses flashes coloridos que sobem em direção ao espaço Portanto, a eletricidade se estica até a ionosfera eletricamente carregada Mas ao mesmo tempo se esmaga em direção ao solo Os sprites vermelhos têm formas diferentes Como esses grandes sprites que lembram águas vivas E que às vezes têm áreas que medem até 77 quilômetros quadrados Você pode ver sprites do tipo cenoura ou do tipo coluna Eles são semelhantes, mas os do tipo cenoura também têm gavinhas longas As partes inferiores das gavinhas são geralmente azuis Enquanto as superiores são vermelhas Em 22 de agosto de 2022 Conseguimos tirar algumas fotos impressionantes de faixas vermelhas brilhantes no céu Sobre o deserto do Atacama, no Chile Elas estavam cercadas por outro brilho maior de cor esverdeada É algo que chamamos de luminescência atmosférica E só é possível vê-la tão bem quando não há poluição luminosa Basicamente é quando usamos muita luz artificial E entre outras coisas Ela não nos permite observar estrelas e outros objetos Que, de outra forma, poderíamos ver no céu E essa luminescência atmosférica acontece por causa dos átomos de nitrogênio e oxigênio na nossa atmosfera Durante o dia, a luz do Sol arranca seus elétrons Em seguida, eles se recombinam lentamente com seus elétrons E esse é um processo que faz com que brilhem Como se pode ver um sprite vermelho? Primeiro é preciso encontrar uma grande tempestade Eles são mais comuns no verão e na primavera É claro que os sprites podem aparecer a qualquer momento Se houver tempestades fortes com raios no nível do solo O céu precisa estar limpo e muito escuro De preferência sem luar intenso E a tempestade deve estar a cerca de 160 a 320 quilômetros de distância Dessa forma, as nuvens não bloquearão o céu E você terá melhor visibilidade No cenário perfeito, a tempestade estará se movendo ao longo de um horizonte distante De modo que será possível ver tudo acima do topo das nuvens Você pode rastrear uma tempestade com um radar meteorológico Seus olhos precisam de tempo para se adaptar à escuridão ao seu redor Dê a eles algum tempo, cerca de 20 a 30 minutos Mantenha seus olhos acima das nuvens E tente não olhar diretamente para elas Ignore os relâmpagos Um sprite aparecerá talvez uma vez a cada 200 relâmpagos Não espere realmente capturá-lo na câmera Não é fácil Mas a vista em si provavelmente fará a espera valer a pena Esse e outros eventos luminosos semelhantes São algo que chamamos de TLEs Do inglês para eventos luminosos transientes Também vale a pena mencionar os jatos azuis São luzes azuis fracas que sobem como um sopro de fumaça muito rápido Acima de fortes tempestades de granizo Também são muito raros E na maioria dos casos, você só poderá vê-los de um avião E agora chegamos às criaturas dos contos de fadas Elves Quando falamos de relâmpagos, são breves discos de luz fraca Que podem ser vistos a cerca de 100 quilômetros de altura na atmosfera Parece elfos, mas é apenas uma abreviação do termo em inglês Seu nome completo é emissões de luz e perturbações de frequência muito baixa Devido a fontes de pulsos eletromagnéticos Sim, sugiro que fiquemos com elfos Mudando para Trolls São pontos vermelhos que aparecem perto do topo das nuvens Após o flash de um sprite vermelho muito poderoso Os gnomes são os flashes menores e mais rápidos Estamos falando de minúsculos picos brancos de luz Que piscam do topo de uma grande nuvem bigorna de nuvens de trovão A bigorna é aquela nuvem alongada que você vê no topo de uma tempestade violenta Ela se espalha a favor do vento junto com os ventos de nível superior E os gnomes duram apenas um microsegundo E vejam só, os raios globulares têm a forma de esferas de fogo Que podem ser do tamanho de uma bola de golfe Ou podem crescer até o tamanho de uma bola de praia muito grande Eles podem ser amarelos, vermelhos, brancos, laranja, verdes ou roxos E podem permanecer vivos por alguns segundos, às vezes até minutos Ao longo dos séculos, muitas pessoas têm falado sobre ter visto raios globulares Às vezes até flutuando em suas casas Mas esses eventos são realmente imprevisíveis e acontecem muito raramente Os cientistas conseguiram recriar um raio globular em laboratório Ou pelo menos algo muito semelhante a ele Eles perceberam que esse fenômeno provavelmente aparece depois que um raio atinge o solo Em seguida, os grãos minerais do solo se vaporizam Aqui está algo espetacular Um raio vulcânico Este nasce nas plumas de uma erupção vulcânica selvagem Como o restante das tempestades, os raios vulcânicos se formam quando a eletricidade estática se acumula na atmosfera da Terra E então ela é liberada na forma de um raio Os cientistas não entendem todo o mecanismo, mas acham que ele está relacionado à carga Por exemplo, a carga de gelo é o que causa a formação de tempestades Ela também desempenha um papel na produção de raios durante erupções vulcânicas Isso acontece quando o ar aquecido em uma erupção sobe para o céu e encontra o ar frio A água da erupção se transforma em partículas de gelo E quando essas partículas se chocam umas com as outras, alguns elétrons são arrancados As partículas de gelo que agora têm cargas mais positivas se movem mais alto no céu e se juntam Ou pode ser uma carga de atrito, outra coisa que leva a um raio vulcânico Da mesma forma que a carga de gelo acontece quando partículas minúsculas de gelo colidem Aqui temos cinzas e pedaços de rocha colidindo e criando íons carregados Tem também raios escuros Há mais de 10 anos, pesquisadores descobriram que as tempestades podem gerar rajadas breves Mas muito fortes de raios gama, que é a forma de luz com maior energia Elas são tão brilhantes que podem cegar os sensores dos satélites Mesmo quando estão a centenas de quilômetros de distância Elas também podem criar antimatéria A antimatéria é um tipo de matéria feita de partículas com cargas opostas Em comparação com as partículas da matéria normal Imagine que você tenha duas caixas cheias de blocos Alguns blocos são vermelhos e outros são azuis Digamos que essa caixa represente a matéria normal E a antimatéria seja a anticaixa com blocos de cor oposta Os blocos azuis na anticaixa são vermelhos E os blocos vermelhos na anticaixa são azuis Quando esses pares se tocam, eles desaparecem ou se aniquilam E se transformam em energia Isso é o que acontece quando as partículas de matéria e antimatéria se encontram E esses flashes podem ser o resultado de um relâmpago escuro Pois ele emite uma luz que não é realmente visível Os relâmpagos comuns envolvem elétrons lentos No relâmpago escuro, os elétrons são de alta energia Eles colidem com as moléculas de ar E ao fazer isso, produzem raios gama Quando um raio atravessa o céu, ele libera algo em torno de 300 milhões de volts Ou equivalente a alimentar 25 milhões de baterias de carro Alguns dizem que é mais provável que você seja atingido por um raio durante sua vida Do que ganhar na loteria E as estatísticas parecem comprovar esse mito urbano Já que a cada ano, cerca de 28 habitantes dos Estados Unidos recebem cargas elétricas do céu A infraestrutura mundial também pode ser afetada por raios Isso se deve ao fato de que eles geralmente procuram a estrutura mais alta ao redor Mas em determinadas condições, também podem atingir um campo aberto Por isso, os cientistas se uniram e inventaram um para-raios a laser que é capaz de ajudar Essa invenção exclusiva pode tornar as descargas atmosféricas um pouco mais controláveis Pois é capaz de proteger uma área muito maior do que a tradicional E é flexível Os para-raios clássicos funcionam como ímãs para essa poderosa carga elétrica São aqueles dispositivos metálicos altos colocados no topo dos edifícios Quando uma tempestade se aproxima, eles fornecem um caminho fácil para o raio seguir Evitando que atinja outras partes da estrutura A haste também é conectada ao solo por meio de um condutor, como um fio Ajudando a carga elétrica a chegar com segurança à terra Esse processo protege o edifício e as pessoas nele Direcionando a energia elétrica para longe Temos usado o para-raios nos últimos 300 anos, cortesia de Benjamin Franklin Mas eles não são a prova de danos Quando se trata de proteger grandes espaços como aeroportos, não conseguem Isso ocorre porque só podem cobrir uma área proporcional à sua altura É aqui que esse novo modelo aprimorado pode ajudar Quando o laser atinge o céu, ele deixa para trás um rastro de ar superaquecido chamado plasma Da mesma forma que um escultor esculpe traços na argila, o laser cria canais no ar Que se tornam, então, a nova rota favorita do raio Guiando-o até o solo Esse novo método foi testado nos Alpes Suíços em 21 de novembro e os resultados foram promissores Esses lasers têm suas próprias desvantagens Eles nem sempre estão disponíveis e precisam de um aviso prévio Isso ocorre porque precisam ser ativados antes que um raio atinja o alvo Se você chegar um segundo atrasado, azar o seu Além disso, quando o laser para, o ar perde sua condutividade rapidamente Isso significa que a haste do laser pode não ter energia suficiente para guiar o raio com segurança Uma possível solução pode ser o monitoramento dos campos elétricos em torno de uma determinada área Prevendo onde a carga pode cair No entanto, essas novas hastes ainda precisam de mais testes e de muitos recursos financeiros A Agência Espacial Europeia encontrou outra maneira de tornar os lasers úteis Transformar a poeira lunar em estradas Seria muito mais fácil para nossas futuras missões de exploração da Lua Se um feixe de laser pudesse fazer o trabalho pesado Permitindo que os astronautas dirigissem por lá Essa descoberta também pode ajudar com outro problema complicado A poeira lunar que se agarra a tudo o que está à vista As estradas na Lua podem parecer muito complicadas por enquanto Já que não vamos ao nosso satélite desde 1972 Mas quando os futuros exploradores espaciais voltarem a pousar Não planejarão apenas percorrer pequenas distâncias Será bom que andem bem, para que possam explorar áreas maiores O problema é que a incômoda poeira lunar é muito fina, abrasiva e pegajosa Durante as missões Apollo, ela entupiu equipamentos, desgastou trajes espaciais E até mesmo causou superaquecimento em um veículo lunar É por isso que os cientistas querem aplicar um laser na sujeira simulada da Lua Esse projeto usou um laser de 12 kW para derreter a sujeira simulada da Lua Em uma superfície sólida e vítrea, perfeita para estradas lunares O plano não é enviar um laser enorme para lá Esse dispositivo que estão testando aqui na Terra é como um substituto para o Sol Imitando o que a luz solar lunar poderia fazer A ideia é concentrá-la com uma grande lente na superfície da Lua Até o momento, foram realizados alguns experimentos com diferentes tamanhos de laser Descobrindo-se que um feixe maior tornou todo o processo mais suave Em vez de lidar com minúsculas bolas derretidas Foi obtido uma camada estável de sujeira lunar derretida Que é mais fácil de trabalhar O resultado foi um material vítreo e um tanto frágil Que consegue suportar forças descendentes E mesmo que hache, é possível consertá-lo O feixe de laser foi usado para fabricar peças de rua em forma de triângulo Que se encaixam como peças de quebra-cabeça Formando superfícies sólidas no solo lunar Se tudo correr como planejado Teremos vias na Lua feitas de triângulos interligados Esse tipo exclusivo de pavimento também poderia ser a solução para as pistas de pouso Os lasers também podem ajudar a reunir informações Sobre civilizações há muito perdidas Descobrir cidades maias sempre foi difícil para os pesquisadores Que exploram a península de Yucatán, no México Durante anos, os especialistas acreditaram Que nenhuma civilização primitiva poderia ter prosperado naquele ambiente inóspito Mas os avanços, como a tecnologia de mapeamento de luz E as varreduras a laser Estão nos mostrando que isso talvez não seja verdade A tecnologia LiDAR pode ajudar os arqueólogos Especialmente em áreas de difícil acesso físico Isso ocorre porque é como se estivéssemos equipando os computadores com um par de olhos Tudo funciona como uma lanterna que envia pequenos feixes de luz Na forma de um laser pulsado Eles ricocheteiam em objetos como árvores e edifícios E voltam para a lanterna O LiDAR mede o tempo que a luz leva para retornar Criando um mapa dos arredores Quando um carro que dirige sozinho Ou um robô quer saber onde está Ele usa esse sistema para enviar esses feixes de luz Ao descobrir quanto tempo demoram para retornar e onde atingem O carro ou o robô podem entender o que está ao seu redor Tornando mais seguro se movimentar em meio à neblina ou à noite Sem esbarrar em objetos Com essa tecnologia Uma equipe descobriu a enorme cidade maia de Okomtun A tecnologia LiDAR ajudou os pesquisadores a mapear o chão da selva Revelando estruturas ocultas No entanto, alguém ainda precisava verificar essas descobertas a pé A jornada até Okomtun foi extremamente desafiadora A região, muito distante do aeroporto mais próximo É praticamente inexplorada Sendo acessível apenas por antigas rotas de caça e extração de madeira O terreno denso tornou a caminhada desafiadora E a equipe levou até duas semanas para percorrer apenas 48 quilômetros Mas o esforço valeu a pena Revelando estruturas monumentais como uma grande acrópole E formas intrigantes que sugerem um mercado ou um centro cultural O LiDAR também é usado em rovers Que precisaremos para explorar outros planetas Isso permitirá que os robôs que enviarmos para eles Naveguem em seus arredores sem indicações humanas diretas Ele também nos ajudou a entender melhor o melhor local para colocar painéis solares Tornando mais barato e mais rápido atender as nossas necessidades de energia Talvez também possamos usar lasers para prever como um vulcão vai agir Essas estruturas estão carregadas de magma A rocha derretida que se infiltra no interior da Terra Quando um vulcão entra em erupção, ocorre uma reação química Transformando o magma no que chamamos de lava Os especialistas por trás desse novo uso de lasers Consideram o magma como o código de computador dos vulcões Ele revela informações sobre como um deles pode entrar em atividade Isso se deve ao fato de que nem todas as erupções trazem lava E mesmo que tragam, há diferentes tipos dela Dependendo de seu grau de escorrimento O magma é como uma mistura de líquido, gás e cristais agitados dentro do vulcão Há muitos elementos em jogo antes de uma erupção Por isso é difícil estudar e entender essa química complexa Para organizar um pouco as coisas, os cientistas atingem o magma resfriado A matriz rochosa com laser Como aqueles que você pode ter encontrado se já fez uma cirurgia nos olhos Isso facilita o estudo dos componentes químicos Esse mais recente método de olho laser foi usado em amostras de uma erupção Que durou 85 dias Ela cobriu mais de 10 quilômetros quadrados Expelindo uma grande quantidade de lava que destruiu mais de mil casas E desabrigou mais de 7 mil pessoas Para evitar que tais eventos ocorram novamente, os cientistas precisam de mais dados É verdade que terremotos e deslocamentos de solo ajudam os especialistas a prever o que um vulcão pode fazer Mas saber um pouco mais sobre sua química pode ajudar A Lua, nossa pequena companheira Nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela Como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados Mas que tal a Lua Negra? A Lua Azul? A Super Lua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los Preparem seus calendários A distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil e 400 quilômetros Eu medi! Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar A Lua tem acoplamento de maré com a Terra É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós Existem algumas fases em um ciclo lunar A Lua Nova é a primeira fase O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite Então, não podemos ver a Lua É quase invisível no céu A Lua Crescente é o crescimento gradual da parte iluminada A Lua Cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível A Lua Minguante é um declínio gradual da parte iluminada E, por fim, outra Lua Nova E todo o ciclo começa de novo Um ciclo lunar tem 29 dias e meio Então, leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a Lua Negra Um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses Ou dois anos e meio Este termo não existe na astronomia Pois foi dado por astrólogos Não é oficial e tem vários significados Lua Negra pode significar a segunda Lua Nova em um mês Normalmente, há apenas uma Lua Nova por mês Então, ter duas é um fenômeno raro Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra Algo como anos bissextos A Lua Negra também pode significar outra coisa Por exemplo, geralmente, há apenas três Luas Novas para uma estação Basicamente, uma nova Lua a cada 30 dias No entanto, se houver quatro, Lua Negra significa a terceira Há também alguns significados menos populares Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem Lua Nova ou cheia Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma Lua Nova normal Mas durante uma Lua Negra, você poderá ver sua silhueta escura É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno Você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes Assim como Júpiter e Vênus A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022 O fenômeno pode ser observado na maior parte dos Estados Unidos Exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra Você já perdeu Agora terá que esperar mais dois anos e meio A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024 Por definição padrão E em 19 de maio de 2023 Por definição sazonal Mas não se preocupe Você sempre pode ver outro evento astronômico Era uma vez uma Lua azul Não estou tirando sarro da sua cara Estou falando sério Você ainda pode ver a Lua azul Bom, não literalmente, é claro A Lua não vai ficar azul Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de Segunda Lua cheia em um mês As Luas Negra e Azul são semelhantes por definição Mas na verdade, elas são o oposto uma da outra Se a Lua Negra é uma segunda Lua nova rara em um mês A Lua Azul é uma rara segunda Lua cheia Ambas também acontecem a cada 29 meses Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon Ou Lua Azul Foi inventado pela primeira vez pelo almanac dos agricultores do Maine em 1937 Outro evento astronômico interessante é chamado de Super Lua Estoque telescópios e procure algumas colinas Porque você verá uma Lua excepcionalmente brilhante e grande Como aqui só vemos nos filmes O que exatamente significa uma Super Lua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular Sua órbita é elíptica E o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de Perigeu Uma Super Lua é um fenômeno que ocorre quando a Lua cheia coincide com o Perigeu Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e visualmente parece maior em tamanho Das 12 ou 13 Luas cheias em um ano, 3 ou 4 são Super Luas Mas a maioria delas não é muito significativa Você provavelmente não verá nenhuma diferença As mais interessantes são as raras e grandes Super Luas Durante elas, a Lua realmente se torna grande A última grande Super Lua ocorreu em 2016 Infelizmente, Super Luas em larga escala são raras E ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos A próxima acontecerá apenas em 2034 Mas podemos observar Super Luas menores, com bastante frequência Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho Há também um fenômeno oposto chamado Micro Lua Você provavelmente já adivinhou o que isso significa Ele acontece quando a Lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra Este ponto é chamado de Apogeu Ocorreu uma Micro Lua em 2022, no dia 29 de junho Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste Pare o vídeo Descreva o que cada um desses eclipses significa Vamos comparar a sua resposta com a definição correta Você voltou? Ok Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol Esse fenômeno só é possível durante a Lua Nova, quando a Lua em si não é visível Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro Mas isso não é bem verdade O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua cheia, quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita Se você respondeu certo, muito bem Se não, não se preocupe Muitas pessoas os confundem Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro Será visível na Europa, no Sul e no Oeste da Ásia, no Norte e Leste da África e no Atlântico Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam Mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles E ver de quais partes da Terra poderão ser observados E não se esqueça dos óculos especiais Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses Mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso A Lua é um satélite incrível Você pode pensar que, tanto faz, é apenas uma pequena rocha Mas na realidade, são tantos os eventos interessantes relacionados a ela Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários Ah, você está na grama, olhando para o céu azul Apreciando os pássaros cantando e pegando um solzinho quente Você observa as nuvens de diferentes formas subindo lentamente Bem alto pelo ar De repente, houve um forte estrondo vindo de longe Ao se levantar, vê uma gigantesca nuvem espessa Mas não é o tamanho que te assusta, é a forma A nuvem parece uma caveira Não se preocupe, isso não significa que algo de ruim vai acontecer De qualquer forma, nem há uma nuvem Há alguns anos, um crânio se formou a partir de uma fumaça espessa Sobre o Monte Vesúvio, na Itália Esse é o mesmo vulcão que apagou a antiga cidade de Pompeia, da face da Terra Claro, naquela época, muitas pessoas tinham medo De que o vulcão entrasse em erupção de novo Felizmente, ele ainda está em sono profundo Foi apenas um incêndio florestal nos arredores que causou aquela famosa nuvem de caveira Mas os moradores não tinham tanta certeza disso Alguns pensaram que o fogo e o crânio foram feitos de propósito Não seria a primeira vez? Centralia, Pensilvânia População Bem, basta olhar ao redor Parece um pouco assustador Árvores nuas, sem animais Nada de pessoas Todos os prédios estão vazios As estradas? Todas rachadas e cobertas de cascalho Nada de carros, obviamente Há uma fumaça espessa em todos os lugares Essa cidade está queimando há mais de 50 anos Centralia Costumava ser uma cidade de mineração Uma de suas minas de carvão foi abandonada E os moradores a usaram como depósito de lixo Então, de acordo com a maioria das pessoas A cidade decidiu se livrar do lixo desta maneira Queimando O plano foi um grande fracasso Vamos ver o que pode ter dado errado aqui O fogo do lixo penetrou as profundezas dos túneis da mina Começou a queimar o carvão Que ainda está lá embaixo E continua a fazer isso sem parar desde então O nível de dióxido de carbono disparou E por segurança Eles tiveram que fechar as outras minas próximas Ninguém conseguiu parar o fogo As chamas subterrâneas Se espalharam sob a cidade As estradas começaram a esquentar O solo ficou ácido E as ruas lentamente Se encheram de fumaça e poluição Em 2017 Havia apenas 5 pessoas morando lá Bem-vindo ao lago Abram No Canadá Ele é completamente congelado Você pisa no gelo transparente E olha para o que tem lá embaixo Nenhum peixe Apenas algumas misteriosas bolhas congeladas Elas parecem pequenas nuvens congeladas no gelo Ou águas vivas que Se esqueceram de levar uma jaqueta de inverno Existem milhares dessas pequenas bolhas Feitas de metano Mas não tente cavar um buraco no gelo para tocá-las O metano é altamente inflamável As bolhas são formadas por bactérias produtoras de metano Elas comem folhas, grama, insetos Ou qualquer outro material orgânico que entra no lago Quando o metano toca água congelada Ele se transforma em dezenas de milhares de bolinhas congeladas Quando o gelo derrete Elas se abrem e xiam Lagos semelhantes Podem ser encontrados perto de algumas margens do oceano Ártico Lá, o tamanho das bolhas pode atingir várias vezes o tamanho de balões de ar quente Bonito, com certeza Mas não exatamente seguro O próximo lago chocante fica na Indonésia A Ilha de Java Você chega a um majestoso vulcão Coberto de grama e árvores O vulcão parece estar adormecido Mas a fumaça saindo dele Você sobe até o cume Exausto, cansado, suado Está pronto para se refrescar Muito bem Você chegou ao topo Ao olhar para a boca do vulcão Hum, nada de lava fervente Apenas um lindo e brilhante lago turquesa lá embaixo Parece um oásis O momento perfeito para o mergulho refrescante Você corre e se prepara para pular Mas isso não é água É ácido Gases sulfurosos entram no lago por baixo do vulcão O próprio lago é cheio de metais Quando os gases entram em contato com eles Formam aquela bela água turquesa Quero dizer, ácida Melhor voltar para o vilarejo mais próximo Descansar e voltar à noite quando estiver mais fresco No escuro, o lago parece brilhar Bem acima dele Você vê pequenas nuvens explosivas Cheias de luz Os gases sulfurosos Sobem do lago Combinam-se com o ar E reluzem em um azul brilhante Não se aproxime muito Eles estão no céu No subsolo Nos vulcões E lagos Hum, hora de partir para o mar Você embarca em um iate e sai velejando Não importa onde Este próximo evento acontece em todo o mundo O mar está cristalino e calmo Não há vento em suas velas Tudo muito tranquilo Mas espere O que é isso? Você ouve um barulho super alto Dois segundos depois Uma onda enorme Bem mais alta que seu mastro Surge do mar E atinge seu iate A embarcação consegue ficar em pé E a enorme onda desaparece Você acabou de sobreviver ao ataque de uma onda Do tipo vagalhão Alguns cientistas acreditam que isso acontece Quando a corrente marítima da superfície Se choca com um forte vento contrário Outros dizem que isso acontece Quando correntes quentes e frias se chocam Outra teoria popular Aposta na interferência de ondas Pequenas ondas se unem Para formar uma monstruosa Sob certas condições As ondas ganham uma espécie de superforça Uma onda suga a energia de todas as outras da área Quando está cheia A onda cospe tudo Talvez por isso ela seja tão forte Mas dura apenas um instante E que tal nuvens assustadoras? Bem, elas podem ser Se forem enormes nuvens de tempestade Com paredes de cinza E uma escuridão bloqueando o sol A lua e as estrelas Primeiro você está relaxando no seu quintal Então vê nuvens de trovoada Há tempestades, granizo, inundações E até tornados Elas são fáceis de detectar Graças a sua aparência incrível Grossas, pesadas e escuras Podendo até brilhar por dentro Por causa de um raio Essa é uma nuvem de aparência assustadora Mas antes de você fugir Vamos ver como ela se forma As nuvens são como montanhas russas Imagine que você é uma pequena gota de água Dando uma volta com seus amigos no oceano Esperando na fila para a nova atração Que acabou de abrir Está na hora Você afivela os cintos Nada acontece Então você sente A montanha russa começa a subir 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 Você consegue ver todos os seus amigos gotículas lá embaixo Eles estão tão pequenos Você continua subindo Apenas esperando a grande Bosh Mas nada acontece Então você chega tão alto Que alcança as nuvens Não é tão assustador aqui E há muitos amigos seus na área Legal Começa a esfriar Você olha em volta Está acontecendo com todo mundo Você está se transformando Em um lindo cristal de gelo Bem lindo e brilhante A nuvem está se enchendo Ficando meio apertada Com todas aquelas outras gotículas de água Ainda assim Que rolê tranquilo e agra... O passeio se reinicia E você começa a cair em queda livre Lentamente E depois cada vez mais rápido Milhares dos seus companheiros Caem de volta à terra Alguns segurando firme no corrimão Alguns rindo e agitando as mãos no ar Uhul E... Splash Apavorante Ainda assim Gosto mais do rolê do relâmpago É aquele em que eles te prendem Você sobe E depois brinca de carrinho Bate-bate nas nuvens Quanto mais vezes Vocês barrarem outra gota de água Mais raios produz Nem todos os raios Acontecem dentro das nuvens Há um fenômeno raro Chamado Tempestade suja O relâmpago Acontece acima de um vulcão E o mais famoso é no Japão Ele entra em erupção Quase todos os dias E cospe nuvens negras no ar São nuvens vulcânicas Super assustadoras Além de relâmpagos Uhul Relâmpagos regulares Acontecem durante uma tempestade Quando os cristais de gelo Se chocam entre eles Em uma tempestade suja Pedaços de cinzas vulcânicas Colidem Criam atrito E iluminam o céu Ok Melhor terminar a jornada Com algo seguro e bonito Chega de montanhas russas De nuvens Por favor Você está no deserto do Atacama No norte do Chile Um dos lugares mais secos da terra Mas esse deserto tem um belo segredo A cada 3 a 5 anos Surgem flores do nada É um fenômeno tão famoso Que também é chamado de Deserto florido As sementes estão espalhadas pelo chão Apenas esperando um pouco de chuva Quando o deserto recebe água suficiente Cerca de 200 tipos de flores brotam As areias amarelas do Atacama Ficam roxas Brancas Verdes E rosadas Bem Isso aconteceu em junho de 2009 Após uma forte chuva As pessoas em certas áreas do Japão Deixaram suas casas Em busca de peixes Sapos E girinos Em todos os lugares Campos Estradas Gramados Telhados Estavam repletos Dessas criaturas aquáticas Um homem ficou chocado Ao ver 13 carpas Dentro e ao redor De seu caminhão Aparentemente Ele parou para contá-las Ninguém sabe ao certo De onde veio essa chuva bizarra Mas a teoria mais popular Afirma que uma poderosa tromba d'água Apanhou todas essas criaturas Carregando-as pela atmosfera superior E então jogando os animais Sobre as pessoas abaixo As nuvens de prateleiras Parecem ter saído De um filme de ficção científica Elas se formam Quando o ar quente e úmido É capturado por uma corrente As nuvens de prateleiras As nuvens ascendente de tempestade Essas nuvens sinistras Geralmente significam Que uma tempestade está chegando Nuvens arco-íris São de tirar o fôlego E aparecem no topo De nuvens fofas Semelhantes ao algodão Após uma tempestade As nuvens fofas São de baixa altitude Elas geralmente flutuam A uma altura de cerca de 1800 metros Quando o vapor de água Contido nela Se condensa As gotículas resultantes Agem como prismas Esse fenômeno Chama-se irisação É a difração da luz Que forma essas calotas Multicoloridas Sobre as nuvens Nuvens Morning Glory Ou nuvens da Corriola São extremamente raras Elas parecem tubos enormes Se estendendo pelo céu Podem serpentear Por mais de 950 quilômetros E formam-se A altitudes relativamente baixas A maioria dos pesquisadores Concorda que essas nuvens Aparecem quando uma corrente de ar Se exprime através da nuvem Isso cria a aparência de rolo Que caracteriza esse fenômeno O ar frio na parte de trás da nuvem Faz com que ela afunde O melhor, mas não o único lugar Para vê-las É o Golfo de Carpentaria Na Austrália Se você decidir viajar para lá Para ver esse fenômeno Escolha um período Entre o final de setembro E início de novembro Era 2012 O céu ficou escuro E ameaçador Depois amarelo Depois disso Bolas gelatinosas azuis Começaram a cair no chão Um homem do Reino Unido Encontrou essas bolas Ao ar livre Durante uma tempestade De granizo Ele estava indo Em direção a sua garagem Quando avistou Algo excepcionalmente brilhante Entre as pedras De granizo esbranquiçadas Quando os pesquisadores Examinaram essa chuva gelatinosa Descobriram que era formada Por uma substância Usada em fraldas Ou em vasos Com a função de absorver líquidos Ainda não está claro Se as bolas caíram do céu Ou talvez o derretimento do gelo Tenha feito alguns cristais Já existentes Se expandirem Em um piscar de olhos Enormes protuberâncias Brancas sobre sua cabeça São chamadas de nuvens mamatos Elas podem fazer você pensar Que o céu está caindo A maioria das nuvens Se forma quando o ar Sobe para a atmosfera Mas não as nuvens mamatos Elas aparecem Quando o ar úmido E frio desce E se mistura Com o ar seco O resultado Nuvens únicas Que parecem Uma barra De flocos de arroz A propósito Se você detectar Esse fenômeno O mau tempo Está chegando Socorro mãe Nuvens nacaradas Coloridas Ocorrem muito alto Na atmosfera Quero dizer Duas vezes mais Que a altitude de cruzeiro De um avião comercial O ar nessas alturas É extremamente seco E frio Os cristais de gelo Nas nuvens nacaradas São muito menores Do que aqueles Que formam as nuvens Mais comuns Eles espalham a luz De uma maneira diferente E isso dá às nuvens Essa aparência De madre pérola Uma chuva de sangue Pode ser mais assustadora Do que qualquer Filme de terror Mas na realidade Não há nada de estranho Ou antinatural Nesse fenômeno climático As pessoas conhecem Essas chuvas escarlates Desde os tempos Da Roma antiga Às vezes Ventos fortes Levantam poeira vermelha Para a atmosfera E a carregam Para muito Muito longe Por a outra galáxia No final Essa poeira Se mistura com as nuvens Dando cor à chuva A propósito A poeira das minas de carvão Pode originar A chuva negra O pólen É responsável Pelas chuvas amarelas E alguns outros tipos de poeira Podem tornar a água Da chuva branca Na Austrália Às vezes chove aranhas Isso porque Essas criaturas Podem inflar Essa é uma forma Muito comum de viajar Uma aranha Sobe até o topo De uma árvore Alto ao arbusto E tece vários fios de seda Esses fios ajudam A aranha A ser carregada Pelo vento Não é fácil Detectar o balão Mas às vezes Se o tempo estiver Especialmente úmido E desagradável Ocorre um aumento De volume E então Você não pode Deixar de prestar atenção Milhões de aranhas Partem em uma jornada Para encontrar outro lugar Com melhores condições Pode parecer Que está nevando lá fora Mas não São aranhas Caindo no chão Você já viu Discos redondos Enormes no céu? Provavelmente Eram nuvens lenticulares Elas geralmente Se formam em lugares Grandes e altos Como montanhas Ou colinas Quando ventos fortes Colidem com alguma barreira Criando uma onda de ar O ar meio que envolve O obstáculo E quanto mais alta a barreira Mais frio se torna O ar que está subindo Sobre ela Em algum momento A umidade que ele contém Se transforma em gotas de água Formando essas nuvens Incomuns As nuvens lenticulares Podem ter a aparência De ondas De pizza Ou até mesmo De uma pilha de panquecas Hum, delícia Os tornados vulcânicos São possivelmente Um dos fenômenos naturais Mais terríveis Quando um vulcão Entra em erupção Ele expele pedras E cinzas Em brasa para o alto Quanto aos pedaços De lava sólida E gases quentes Esses viajam Pela encosta do vulcão Quando esse fluxo desce Alguns dos gases aprisionados Começam a subir E girar em simultâneo Eles são exprimidos Pelo ar ao redor O que os faz girar Cada vez mais rápido É assim que um tornado Vulcânico nasce Felizmente Esse fenômeno Tem uma vida útil Muito curta Em 19 de março De 2018 Os habitantes do Alabama Tiveram que correr Para salvar suas vidas Caso contrário Teriam sido atingidos Por enormes pedaços De gelo Caindo do céu Foi uma terrível Foi uma terrível tempestade De granizo Que causou prejuízos No valor de milhões De dólares Depois da tempestade A área parecia sombria Vitrines de lojas quebradas Para-brisas de carros Quebrados Outdoors quebrados Buracos em telhados Pelo menos Os pesquisadores Ficaram entusiasmados Quando encontraram Uma pedra de granizo Perto da cidade de Coleman Esse monstro Do tamanho de uma bola De softball Tinha mais de 12 centímetros De diâmetro Não é de se admirar Que tem estabelecido Um novo recorde estadual Os rolos de neve Ocorrem Quando uma rajada De vento Decide fazer Uma bola de neve Ele começa a rolar Um pouco de neve Em uma área Coberta de neve Se fosse uma bola De neve real Eventualmente Ficaria muito pesada Para o vento a mover Mas o centro Dessa rosquinha É vazado Isso acontece Porque sua camada Interna é muito fina E se espalha Quando o rolo Se forma Isso torna mais leve Do que uma bola de neve De fato E é por isso Que consegue rolar Por maiores distâncias Infelizmente Você não pode Simplesmente Sair à procura De rosquinhas de neve Este é um fenômeno Raro Porque as condições Climáticas necessárias São muito precisas Arco-íris lunares São muito mais raros Do que o arco-íris Eles são causados Pelo luar E não pela luz solar direta E ocorrem apenas Quando a lua Está quase cheia Arco-íris lunares São escuros E frequentemente Parecem ser brancos Mas é apenas Uma ilusão O olho humano Simplesmente Não é sensível O suficiente Para captar todas as cores Relâmpagos bola São pequenas esferas Flutuantes de luz Elas podem ser Laranja Amarelas Ou mesmo vermelhas Às vezes Essas esferas Descem do céu Em outros casos Aparecem do nada Pairando vários metros Acima do solo Elas não emitem Nenhum calor E produzem Muito pouco som Essas bolas Podem ricochetear Em objetos Se encontrarem Algo elétrico Como uma TV Geralmente desaparecem Com um leve pop Deixando para trás Um cheiro de enxofre Mas também Podem causar incêndios Ou explodir Os cientistas Acreditam que Os relâmpagos bola Podem estar conectados Com tempestades Mas não há Nenhuma prova Sólida ainda O arco-íris branco É quase branco Azul claro por dentro E vermelho claro por fora Você tem mais chances De ver um arco branco Sobre o mar Ou o oceano frio Quando o ar quente Entra em contato Com a água muito mais fria Esse fenômeno Também ocorre Quando o sol está forte E a névoa É fino o suficiente Para a luz passar Os cabelos de Pelé São finos fios de lava Eles parecem Dourados e bonitos Mas nem pensem Em pegá-los Sim Eles podem machucar O vento Às vezes Pega pequenas gotas De lava Vindas de vulcões ativos Essas gotas São carregadas Por quilômetros E são esticadas Formando fios De vidro basáltico Super finos Alguns fios Podem ter até Dois metros De comprimento Em março de 2018 Quem olhou para o céu No norte de Nevada Viu uma das nuvens Mais raras E bizarras De todos os tempos Era uma nuvem Em forma de ferradura Esse vórtice acontece Quando uma nuvem plana Viaja sobre uma coluna De ar quente ascendente Esse ar Não apenas dá à nuvem Sua forma impressionante Mas também adiciona Alguns giros Ao seu movimento Porém É preciso ser rápido As nuvens Em ferradura São muito fugazes E geralmente Duram apenas Alguns minutos As flores de gelo Surgem no gelo Jovem do oceano Ártico Ou no gelo De um lago fino São cristais De gelo Frágeis E delicados Essas estruturas Crescem Durante as mudanças De temperatura Elas retiram Umidade Da superfície Do gelo E sobem Capturando Bactérias E sal Você também Pode encontrar Flores de gelo Na Antártica Mas onde quer Que esses cristais Cresçam As pessoas Infelizmente Sabem muito pouco Sobre eles No entanto São incrivelmente Bonitos Você já se perguntou Muitas vilas E cidades Ignoram Toda a coleta De dados Além disso Há muitos lugares Na terra Desabitados Como florestas Tropicais Ou o oceano Aberto Portanto Nosso conhecimento Sobre as chuvas É um pouco Irregular Agora Se quisermos Falar Sobre recordes O Havaí Tem alguns As pessoas De lá Tem dias Muito longos De chuva Especialmente Nas ilhas Onde os ventos Vêm em direção As montanhas De 1939 A 1940 Foram registrados 331 dias Seguidos De precipitações Mensuráveis Se você é uma pessoa Que gosta de observar O tempo chuvoso Em casa Com uma xícara De chá Isso pode parecer Ideal Mas precisamos Ver o sol Pelo menos De vez em quando Tomar sol É bom Para o corpo E para a alma Obviamente Você obtém Vitamina D Apenas 5 a 15 minutos De luz solar Algumas vezes Por semana Podem fazer Uma grande diferença E... Você já ouviu A frase Disposição De sol? Pesquisadores Descobriram Que as pessoas Se sentem deprimidas Quando não há Muito sol Por perto Dias ensolarados Nos deixam Mais felizes A luz solar Aumenta a serotonina Que combate O mau humor Essa serotonina Não é apenas Para se sentir bem Ela também Ajuda a dormir E é boa Para o coração Quando o sol Atinge sua pele Seu corpo libera Algo chamado Óxido nítrico Que acalma Sua pressão arterial Se ela estiver Em ordem Significa um coração Mais saudável Agora Diga isso Para as pessoas Que tiveram Que passar Por 881 Dias consecutivos De chuva Sim O recorde Foi estabelecido Com quase 3 anos Completos De água Caindo do céu Isso aconteceu De 1913 A 1916 Em Onomu Maki Havaí Choveu como se Não houvesse amanhã Porque a região É uma floresta tropical Como as nuvens Produzem chuva Ela se forma Quando o ar úmido Sobe ao céu E fica um pouco frio À medida que eles fria Minúsculas moléculas De vapor de água Se amontoam Formando gotículas Super pequenas Que se parecem Com uma equipe De nuvens fofas Agora dentro delas As coisas ficam Mais divertidas O movimento do ar Pode às vezes Fazer com que Essas gotículas Se choquem Umas com as outras E fiquem maiores Em seguida Podem se transformar Em cristais de gelo No alto das nuvens Onde faz frio Esses pequenos Companheiros de gelo Ficam pesados O suficiente Para cair Derretendo-se em água A caminho do solo Não existe apenas Um tipo de chuva As gotas Podem vir De todos os tipos De tempestades As tempestades Aparecem Fazem um respingo E depois vão embora Elas podem despejar Uma tonelada De água Em pouco tempo Outras tempestades Como as de inverno São mais tranquilas Permanecem por dias E são suaves Ou até mesmo Podem ser de neve Se estiver frio O suficiente Normalmente O clima alterna Entre os humores É a maneira De a natureza Equilibrar as coisas Depois de um tempo Tempestuoso O sol aparece O ar fica mais seco E podemos desfrutar De um céu limpo Mas as coisas Podem ficar interessantes Se vocês tiverem Em um lugar Com montanhas Perto do oceano Quando o ar úmido Do mar as atinge Ele é forçado A subir sobre elas Criando chuvas Que duram Às vezes semanas E se eu te dissesse Que houve uma época Na Terra Em que a chuva Caiu continuamente Por dois milhões De anos E mudou completamente O destino do planeta No final da era permiana Há cerca de Duzentos e trinta e quatro Milhões de anos Eu não estava Por aqui na época Teve início O período Triássico Marcado pelo início De uma longa temporada De chuvas Esse fenômeno É hoje chamado De evento pluvial Carniano Bem, foi assim Que decidiram chamá-lo Estudos recentes Apoiados por evidências Sugerem que ele Não remodelou O planeta nesse sentido E que foi desencadeado Pela combustão de carvão A chuva também Não foi contínua Portanto, acabamos De desmascarar Um mito aqui Que bom Em seguida Temos a junção colunar Esse é o termo Sofisticado Para os padrões Que se formam Em fluxos de lavas Soleiras Diques E outros materiais rochosos Essas criações de lava Vêm em todas as formas E tamanhos A maioria é vista Como colunas retas E paralelas Algumas tem curvas E larguras variadas Elas podem ter Até trinta metros De altura As colunas As colunas são formadas Pela pressão E pelo processo De resfriamento À medida que a lava Esfria Ela encolhe E forma rachaduras Quando uma delas Começa A lava se move Essas rachaduras Se expandem Até a superfície Do fluxo A água Entra sorrateiramente Na lava Que está esfriando Fazendo-a Resfriar rapidamente A partir da superfície Deixando sua marca Nesses padrões Devils Postpile Na Califórnia É um local De visita Obrigatória Se você quiser Ver as juntas Colunares Mas ei Elas são encontradas Em todo o mundo Vamos levantar a cabeça Para o céu E ver algo mágico Os arco-íris De fogo Também conhecidos Como arcos Circunhorizontais Parecem chamas Dançando sobre as nuvens Para presenciar Esse fenômeno É necessário Um tipo especial De nuvem Chamado cirrus E o sol A pelo menos 58 graus De altura no céu É uma colaboração VIP Entre a luz Do sol E as nuvens Vamos detalhar melhor Veja Londres Por exemplo Ela fica Cerca de 51 graus Ao norte Então Desculpem Os londrinos Mas não Arco-íris De fogo Para vocês Agora vamos Para águas Profundas Para ver Os círculos De plantações Subaquáticos Esses são Padrões circulares Gigantes Encontrados Em 1995 Perto da costa Do sul Do Japão Os moradores Locais Ficaram perplexos E os apelidaram De círculos Misteriosos Como se o oceano Tivesse um talento Secreto Para a arte Na areia O mistério Foi resolvido Em 2011 O artista Improvável Acabou sendo Um pequeno Baiacu De apenas 13 centímetros De comprimento Os pesquisadores Os pesquisadores Descobriram Que os machos Estavam Em uma missão Passando De sete A nove Dias Construindo Seus círculos Nadando Para dentro E para fora E usando Suas nadadeiras Para esculpir Vales No chão De areia Eles decoram Os picos De suas criações Com pedaços De conchas E corais Transformando Suas telas De areia Em obras Primas Ok Esses peixes Não fazem isso Por uma questão De arte Os círculos Curiosos Têm um propósito O oceano Arenoso Serve como Ninho Os movimentos De natação Dos machos Misturam as coisas Colocando as partículas De areia Exatamente Onde elas Precisam estar Quando uma fêmea Passa nadando O macho Gira e dança Fazendo a areia Girar ao redor Se ela Ficar impressionada E achar Que ele é O escolhido Deposita seus ovos No coração Arenoso Do círculo E pronto Mais um final Feliz Agora vamos Dar uma olhada Nas flores De gelo Você já deve ter visto Finas camadas de gelo Que se parecem Com pétalas delicadas E que às vezes Surgem dos caules Das plantas O gelo tem a espessura De um cartão De crédito Ele se forma Quando o tempo Está frio Lá fora O solo está úmido Mas não congelado Assim como Os caules Das plantas Nem todas Produzem essas flores De gelo As condições Devem ser adequadas Veja como isso acontece A água dentro Do caule De uma planta É puxada do solo Quando congela Ela se expande E racha o caule Verticalmente Ao atingir o ar frio Se transforma em gelo À medida que mais água É puxada para cima Através da rachadura Ela continua empurrando Camadas super finas De gelo O fato de uma flor De gelo parecer Uma fita estreita Ou mais larga Depende do comprimento Da rachadura E a forma como Ela se enrola E se molda Nessas pétalas É aleatória Ou a razão Pode estar na diferença De atrito Ao longo das laterais Da rachadura Essas flores de gelo São únicas e delicadas E não duram muito tempo Derretem Ou simplesmente Desaparecem rapidamente Para identificá-las Fique de olho Na grama alta Especialmente Em locais Que não são muito cortados Preste atenção À erva de ferro roxa Às amoras Às hastes Às as asas Este é o Jota Ele parece atrair Todo tipo de clima ruim E desastre natural Aonde quer que vá Veja só Um dia O Jota percebeu Que seu cachorro Estava inquieto demais O doguinho Não parava de arranhar A porta da entrada E de correr pela casa Ele até tentou Se esconder em um canto Uivando e latindo Quando algumas canecas Começaram a bater Umas nas outras No armário O Jota se deu conta Do que era aquilo O barulho É produzido por Four shocks Pre-shocks em inglês Que são mini-terremotos Que antecedem O evento principal Geralmente Os terremotos O que ocorrem Em aglomerados Após alguns tremores Fracos Pode esperar Porque um muito maior Está a caminho Algum tempo Antes de o desastre Acontecer As pessoas Podem ver luzes Azuis estranhas Algumas parecem Estar saindo Diretamente do chão Outras ficam Pairando no ar São as luzes De terremoto Elas podem surgir Dias ou poucos segundos Antes de a terra Começar a tremer Agora O Jota Está caminhando Na beira da praia De repente Ele vê a água Recuar Muito Muito rápido Jota Corra o mais rápido Que puder E vá para um lugar alto Um tsunami Está chegando E sua vida Pode depender De quão rápido Você vai reagir Se o Jota Vira um momento Bizarro e inesperado No nível do mar Pode ser outro sinal De um tsunami Se aproximando Isso acontece Em 40% Dos casos A água Que está chegando É a primeira onda Do tsunami A segunda Bem maior Virá cerca De 10 minutos Depois O Jota Também pode ver A água do mar Formando bolhas Girando ou criando Outros efeitos estranhos Isso é outro Sinal certeiro De que tem um tsunami Vindo Hum O Jota sente Que há alguma coisa Errada com o sol Através de seus Óculos solar Super escuros Ele vê Que há algumas Erupções irregulares Ao redor do contorno Do sol Se esses raios bizarros Estiverem acompanhados De auroras Pelo mundo inteiro São sinal De uma tempestade solar Essas tempestades Geralmente são causadas Por alterações No campo magnético Do sol Nesse caso As rajadas de gás E radiação Na superfície solar São tão grandes E poderosas Que podem até Atingir nosso planeta Por sorte As tempestades solares Não oferecem perigo Às pessoas Mas podem bagunçar Nossa eletricidade E até causar apagões O céu sobre a cabeça Do jota Está escurecendo E ficando ameaçadoramente Esverdeado Alguma coisa bate Na testa dele Ai Ele pega o objeto É um granizo Mas não está tão frio Assim lá fora Tampouco está chovendo Pouco depois Ele escuta um barulho Ele está ficando Cada vez mais alto Como se estivesse Se aproximando É como se um trem De carga Estivesse se movendo Na direção dele Mas não é um trem É um tornado Não é possível Ver o funil Que está atrás Da nuvem de destroços Mas a forma Como aquela coluna Está girando no ar Não deixa dúvidas Você está na estrada Jota Então se afaste O máximo possível Do seu carro Rápido Encontre um fosso Deide-se dentro dele E cubra a cabeça Ah Você está dentro de casa Então afaste-se Das janelas E esconda-se no porão Se houver um em sua casa E por favor Jota Tome cuidado Se vir alguma nuvem Com formato de cone Isso indica tempestades fortes Se notar que essa nuvem Começou a girar Procure um abrigo Imediatamente A nuvem está se transformando Em um tornado Bem diante dos seus olhos O lado bom É que o Jota Só deve se preocupar Com as nuvens cônicas quentes As frias São totalmente inofensivas O único problema É saber a temperatura Da nuvem Que ele está vendo Dã Ah olha O Jota acabou de ver Algumas árvores Com formato esquisito Elas parecem a letra Jota E crescem em um morro Isso significa que o chão Debaixo dos pés Do nosso amigo Provavelmente é instável Se ele continuar Andando por aí Pode acabar causando Um deslizamento de terra As ondas quadradas Surgem quando Dois formatos diferentes De onda Batem um no outro Esse fenômeno é lindo Mas nada de entrar Na água Jota Continue assistindo De longe As correntes cruzadas Naquele lugar Podem puxar um nadador Inexperiente Para dentro d'água O Jota Continua caminhando Pela praia Em determinado momento Ele avista ondas revoltas Carregando detritos E algas marinhas Desta vez Ele fica fora d'água Ele sabe Que pode ser sinal De uma forte corrente De retorno Que pode carregar Um banhista Para longe no oceano Que tal um passeio No parque? O Jota gosta da ideia O sol está brilhando E o céu está azul e lindo De repente Ele avista Uma nuvem vertical Que está crescendo rapidamente No começo Ela é muito branca Mas à medida que se aproxima Muito rapidamente Ela se torna densa E mais escura O céu está escurecendo E está começando a ventar Só então Nosso amigo percebe Que está arrepiado Isso é um indício De que ele está prestes A ser atingido por um raio Nesse exato momento Cargas positivas Estão subindo pelo corpo dele Elas estão tentando alcançar A parte negativamente carregada Da tempestade Se ele não agir rápido Essas cargas se encontrarão Não há onde se esconder Então o Jota deve se agachar E abraçar as pernas Se tornando menor Que os objetos ao seu redor Ah não Jota Não se deite no chão Ele pode estar úmido E ser um ótimo condutor De eletricidade Há outros sinais Que a natureza envia Durante uma tempestade de raios As palmas das mãos do Jota Começam a soar Ele escuta um barulho estranho De coisas se quebrando E zumbidos Vindo de objetos metálicos Por perto A pele dele Pode começar a formigar Ele pode até sentir Um gosto de metal em sua boca Outra coisa O Jota pode sentir cheiro de cloro É esse o cheiro do ozônio Descargas elétricas Separam as moléculas De nitrogênio e oxigênio Que são os gases principais Que compõem a atmosfera Transformando-as em átomos separados Quando esses átomos Se juntam de novo Alguns produzem moléculas Feitas de três átomos de oxigênio Que é o ozônio Conseguimos sentir o cheiro dele Durante uma tempestade de raios Porque as correntes de ar Trazem esse gás lá de cima Para onde estamos Alguns insetos Conseguem pressentir A chegada de uma tempestade Eles se preparam Para esse desastre natural Congelando Então Quando o Jota Vê que os insetos Ao seu redor Estão meio lentos Ele sabe que precisa Se preparar Ah E as abelhas Conseguem prever chuvas pesadas Essas criaturas Começam a trabalhar Muito mais intensamente Um dia antes De começar a chover Enquanto caminha perto do rio Durante um período De fortes chuvas O Jota Escuta um rugido Ele fica paralisado De medo É provável Que uma enchente relâmpago Estivesse vindo Em sua direção E de fato Pouco depois Ele vê detritos Descendo o rio afora A água está mudando De cor rapidamente Se tornando mais Elameada e escura As enchentes relâmpago São muito Muito perigosas Cuide de sua segurança Imediatamente Jota Em outro dia O Jota vê um paredão De nuvem espetacular Ele parece ter Uns 8 quilômetros De comprimento Na melhor das hipóteses É apenas uma tempestade Muito forte Se aproximando Mas se esse paredão De nuvem Começar a se movimentar Em círculos É sinal de um tornado Jota está caminhando Por um campo de neve Nas montanhas Ouvindo o barulho Que o gelo Debaixo de seus pés faz O barulho está Meio oco Hum Rápido Veja-se Arrachaduras Em suas pegadas Jota Se houver As chances de haver Uma avalanche são grandes Pouco depois O Jota vê uma avalanche Se movendo em sua direção Ele faz de tudo Para sair daquela encosta Na maioria dos casos Ele conseguiria até correr Mais rápido que ela Morra abaixo E sair pela lateral Mas não dessa vez Ele percebe Que não tem muito tempo E parte para a árvore Mais próxima Se o Jota Continuar se segurando Nela com muita firmeza A avalanche Pode não o levar junto Mas se isso não funcionar Ele pode tentar Nadar acima Da superfície da neve Enquanto a avalanche Ainda está se movimentando Em uma noite agradável De verão O Jota vê folhas Com talos Ainda verdes Caírem repentinamente Ah Isso pode ser por causa De uma tempestade Que está chegando Antes desse evento ocorrer O ar geralmente Fica mais úmido As folhas Também se molham E ficam pesadas E o vento Acaba as arrancando Das árvores O Jota Mora em um casebre antigo E está acostumado A ver rachaduras Nas paredes Mas um dia Ele percebe Que algumas delas Estão maiores E veja só Há outras se formando Isso é um sinal de alerta Ele mora em uma região De muito calcário Então novas rachaduras Significam que uma dolina Está prestes a se abrir Perto da casa dele Agora O Jota está correndo Para casa Tentando não perder tempo Admirando as nuvens Que parecem ter saído De um filme De ficção científica Elas se formam Quando o ar úmido E quente É capturado Por uma corrente Ascendente de tempestade E essas nuvens assustadoras Quase sempre significam Que uma tempestade Daquelas Está prestes a cair Claro Algumas pessoas dizem Que interagir com animais É bom para a saúde Lamento informá-lo Mas isso não se aplica A todas as criaturas Para ter certeza De que você está seguro Vamos dar uma olhada Em algumas que você deve evitar Especialmente os beijos delas Não que você queira Tocar em vermes Tão cedo Mas fique longe Das Nemerteas Nermeteas Elas são fáceis de identificar Porque são longas e finas E geralmente Tem cores vivas Você verá algumas delas Nos oceanos Enquanto outras espécies Também podem viver em terra As Nermeteas Tem uma característica única Chamada probócide Que é um tubo longo e fino Usado para capturar E comer suas presas Elas costumam ser muito flexíveis E podem se esticar Para pegar o alimento Ou se enrolar em objetos Algumas também são venenosas Muitas vezes Introduzindo substâncias nocivas Em suas presas Além disso Podem secretar uma gosma Que pode ser irritante Para a pele Vamos também dar uma olhada No caracol cone Ele vive no oceano Geralmente em águas quentes E rasas Perto de recifes de coral Pode ser encontrado em muitas cores E padrões diferentes E usa sua concha longa e pontiaguda Para se esconder e se proteger Tem uma língua longa e pontiaguda Que pode ser bastante perigosa Ela é chamada de rádula E utilizada para capturar presas Dentro dela Há dentes minúsculos e afiados Quando o caracol cone Avista um peixe ou outro animal pequeno Lança sua língua para fora E injeta os arpões em sua presa Estes são cobertos de veneno Que pode deixar a vítima muito doente O veneno também pode ser prejudicial aos seres humanos Por isso é importante ter cuidado com esse animal As pessoas e as lampreias Têm tido uma relação bastante complicada Ao longo dos anos Caso você nunca tenha ouvido falar delas Trata-se de peixes parecidos com enguias Conhecidos por esta característica incomum Bocas em forma de tubo Com dentes assustadores São parasitas Que se prendem a outros peixes E se alimentam de seu sangue e tecidos Você os encontrará Tanto em água doce Quanto em água salgada Apesar de sua aparência assustadora As pessoas os comem há muito tempo Algumas pessoas ricas e poderosas do passado Como reis e imperadores Gostavam de comê-los no jantar Como uma iguaria Há até uma história sobre um rei Que comeu tantas lampreias Que acabou chutando o balde Por mais saborosas que possam parecer Para algumas pessoas São bastante perigosas Podendo causar problemas Porque se prendem a pele E usam os dentes afiados Para se alimentar do sangue E dos tecidos do hospedeiro Foi isso que lhes valeu o apelido de Peixe vampiro As lampreias ainda podem causar danos Como infecção ou perda de sangue Além disso As feridas que causam São difíceis de curar E deixam cicatrizes As lampreias podem não ser o peixe Dos seus sonhos Mas parecem concorrentes De concursos de beleza Ao lado do peixe bruxa Ele também é viscoso Parecido com uma enguia Que vive no oceano Tem um corpo longo E escorregadio E não possui escamas Em vez disso Conta com uma camada De lodo Que pode ser liberada Para se proteger de predadores Ou para ajudá-lo A se mover na água Esse peixe é necrófago E come animais vencidos Que encontra no oceano Felizmente Não se sabe Se ele ataca Ou prejudica os seres humanos Mas você deve ficar longe Dessa boca irritante Isso porque ela Carrega muitas bactérias nocivas Já que o peixe Não se alimenta De produtos frescos Se é que você me entende E pode ser um problema Para mergulhadores Ou pescadores Pois consegue liberar Um lodo Capaz de entupir As redes de pesca E dificultar a visão Na água Como geralmente Se alimenta Das latas de lixo Do oceano Às vezes Tem um cheiro Muito ruim Um peixe Apelidado de Tubarão Quarta carne Pode parecer fofo Quando você ouve Falar dele Pela primeira vez Mas essa criatura Pode ser bastante perigosa É um peixe pequeno Que recebeu esse nome Devido à maneira única Com que come A boca é pequena De formato circular Com conjunto assustador De dentes Ela permite Que o animal Corte pedaços redondos Diretamente de sua presa Assim como Um cortador de biscoitos Deixa uma marca Em um pedaço de massa Você o encontrará Em águas tropicais Em todo o mundo E o que é ainda mais perigoso É que ele geralmente Nada perto da superfície Da água Assim é mais provável Que as pessoas Entrem em contato Com esse peixe Ao surfar Ou nadar Você já ouviu Falar de um panda Do lixo? Se não Esse é Na verdade Um apelido Para o guaxinim travesso Ele é pequeno E peludo Com marcas pretas E brancas no rosto E cauda espessa Essa criatura peculiar É famosa Por seu comportamento Arteiro Como invadir latas De lixo Em busca de comida O animal Costuma ser encontrado Perto de florestas E é mais ativo Durante a noite Apesar da aparência Inocente Os guaxinins Podem ser perigosos Se lamberem você Isso porque A saliva contém Bactérias Ou doenças Prejudiciais É melhor evitar O contato Com esse animal E procurar ajuda Se você tiver sido Lambido por um Por precaução As chances As chances de você Encontrar a salamandra De huachaca São muito pequenas Mas sabia que A língua dela É perigosa? Estranhamente Isso se deve A sua velocidade Ela é encontrada Na região de huachaca No México E também apresenta Um corpo marrom Escuro ou preto E marcas laranja Ou amarelas Brilhantes nos braços Pernas E cauda Essa criatura Passa a maior parte Do tempo Nas árvores Onde se alimenta De insetos É noturna E quando ameaçada Pode liberar Uma substância Nojenta da pele Para se proteger Dos predadores Entretanto Um novo estudo Descobriu que Essa salamandra gigante Tem o músculo Mais poderoso Do reino animal Ela pode disparar Sua língua Com tanta força Que é capaz De causar sérios danos A quem for atingido E também consegue Estender sua língua Por mais da metade Do comprimento do corpo Em apenas 7 milissegundos Os gansos São animais domésticos Bastante comuns Se você já passou Algum tempo Em uma fazenda Com certeza Já encontrou Essas aves robustas Elas podem parecer vacilantes Mas se tornam agressivas Para proteger Seu território E sua prole Não é de surpreender Que algumas fazendas As utilizem Para proteção Principalmente Porque se assustam Facilmente com ruídos E podem alertar O proprietário Se algo incomum Estiver acontecendo Em seu quintal No entanto Os gansos Podem ser perigosos Em caso de mordida Os bicos Causam ferimentos E também carregam Bactérias capazes De levar a muitos Outros problemas Em seu corpo É importante Evitar se aproximar Ou interagir Com os gansos De uma forma Que cause uma mordida A lista de animais Que você não deve deixar Que o lambam Não termina Com os selvagens Vamos dar uma olhada Também nos domesticados Como os gatos A língua deles É formada Por pequenos espinhos Voltados para trás Chamados papilas Que os ajudam A se limpar E se alimentar Elas são feitas De queratina A mesma proteína Encontrada nas unhas E nos cabelos humanos Se você já foi lambido Por um gato Conhece a sensação É como ser tocado Por uma lixa A língua áspera Dos bichanos Pode causar irritação Em qualquer tipo De pele Se for usada Com muita frequência Ou de forma agressiva O mesmo acontece Com os cães Eles podem ter Bactérias na boca Capazes de causar Alguns problemas E contraem essas bactérias Cheirando ou comendo Dejetos de animais Ou bebendo água suja Às vezes Os cachorros Têm essas bactérias Em seus corpos Mas não parecem doentes De modo que você pode Facilmente se confundir E pensar que o seu É realmente muito saudável Se não quiser ter problemas Com o material Na boca do seu Evite que ele Lamba sua boca Ou nariz E lave as mãos E o rosto Depois de beijá-lo Se, no entanto Você tiver uma rotina Com seu pet E não puder evitar Esses beijos Fazer isso Na bochecha Em vez de nos lábios É uma opção Mais segura Permitir que ele O lamba Pode reforçar Um comportamento Indesejado Como implorar Por comida Ou atenção Alguns animais De estimação Podem até transmitir Alergias aos humanos Por meio da saliva